Tinha esquecido de colocar pra gravar, então estamos começando a gravar novamente a nossa reunião de hoje, a 39ª reunião clínica da pediatria daqui do CRT, com o tema hoje atualização pós-CROI pediatria. Então vou compartilhar a minha aula. Se vocês tiverem algum problema aí pra ouvir, finaliza aqui pra gente, tá? Peraí. Vocês estão enxergando a aula? Tá tudo ok? Então vamos começar. Tá tudo ok? Bom, então o nosso tema hoje é a atualização pós-CROI da pediatria. Só me falem se mudou a tela aí pra vocês, tá tudo certinho? Certo? Vamos lá. Bom, nós tivemos esse ano o 31º CROI, que é a Conferência Internacional de Retrovírus e de Infecções Oportunistas. Ele é um dos maiores congressos mundiais, né? Que trata de HIV. E no começo ele era um congresso que foi originalmente pensado pra discutir especificamente questões do HIV. Mas com o passar dos anos, ele foi ampliando os horizontes, né? E hoje não tem só HIV lá. Então são discutidos vários outros temas. Covid ganhou muito espaço, as ISPs, M-POCs, entre outras, né? Hepatites também apareceu. Ano passado a gente teve várias discussões sobre aquela hepatite aguda grave nas crianças. Então os temas vão se ampliando conforme o tempo vai passando e novos desafios dentro da infecção vão aparecendo. E com essa ampliação de horizontes, eles também acabaram ampliando a discussão pra outros grupos e foi aí que a pediatria se inseriu também. E nós vemos que com o passar dos anos, a gente tem ganhado muito espaço lá dentro, com grandes discussões sobre as crianças expostas, não infectadas pelo HIV também, além das crianças que vivem com HIV. As questões do neurodesenvolvimento tiveram muito espaço esse ano, a discussão sobre jovens, inflamação, os estudos de cura, entre outros. Na pediatria, tratando de assuntos na pediatria, nós tivemos quase 80 temas espalhados aí entre aulas, né? E entre apresentações dos abstracts, que são muito interessantes. Então o CROI, ele é um evento, ele, assim, principalmente para pesquisadores. E então a gente tem pesquisas lá que são muito profundos e que são às vezes de difícil compreensão. Não teria como a gente trazer os 80 temas, lógico. Então eu e o Sidney, a gente acabou selecionando os que a gente julgou mais relevantes, mais úteis na nossa prática clínica. Mas além do que a gente vai falar, aqui tem muita coisa e todo o congresso já está aberto para acesso a todos. E eu deixei aqui o link, então todo mundo pode acessar o CROI e assistir o CROI inteiro se quiser, tá? Essa primeira apresentação que eu deixei aqui destacada, é uma navegação em cima de todas as apresentações que tinham a ver com a pediatria lá. Então é uma apresentação bem interessante que aconteceu no primeiro dia, que na verdade ela traz um resumão de tudo que vai ser dito a respeito das crianças. Tem um que é de cura, tem um que é de prevenção, e lá eles destacam inclusive os abstracts que vão tratar de assuntos relacionados à pediatria. Então para quem quer saber, tem um apanhado geral do que foi discutido lá, também eu deixo o link aí como sugestão. Então eu vou começar pelo COVID, antes da gente falar aí da parte específica do HIV. Então eu trouxe aqui alguns estudos que trataram do COVID em crianças e adolescentes lá no CROI. E o primeiro que eu trouxe para destacar para vocês é sobre a imunogenicidade do TICACS, TICSA-GEVIMAB e CILGAVIMAB para COVID-19 em crianças e adolescentes imunocomprometidos. A gente sabe que a vacina contra a COVID-19, ela vai prevenir contra formas graves, hospitalização e mortalidade em pacientes saudáveis. Em populações imunocomprometidas, a gente pode acabar tendo um efeito não tão pleno da vacina, nós acreditamos que seja assim, já que para as outras é. E é uma população que nós acreditamos que possua maior risco de complicações e de piores respostas, então a vacinação, como eu disse. Os anticorpos monoclonais, que são esses que eu escrevi, eles são de ação prolongada e eles trazem bons resultados se eles forem introduzidos logo após a infecção, numa fase precoce. Ele foi aprovado para uso emergencial em pacientes imunocomprometidos, mas somente aqueles que tinham mais de 40 quilos e mais de 12 anos de idade. Esse estudo, ele veio para avaliar a imunogenicidade e segurança de doses alternativas para crianças e adolescentes de 20 até 40 quilos, menores de 40 quilos. Eu deixei sempre aqui o link, que foi esse abstrato, se vocês tiverem interesse de estar procurando depois. Então, como que foi feito? Foi um estudo clínico, randomizado, prospectivo, aberto e unicêntrico. É um estudo que foi feito na Tailândia, que envolveu pacientes imunocomprometidos de 6 a 18 anos, dividido em dois grupos por peso. Então, eles usaram duas doses diferentes, então 150 do Tixagevimab e do Silgavidimab, e 300 miligramas de casal 1, dividindo em grupos de 20 a 40 quilos e maiores de 40 quilos. Esse maior de 40 quilos, apesar de ser já o peso que é utilizado, ele foi utilizado numa idade menor do que a que a gente tem como indicação, que são os maiores de 12 anos. Foi feita a avaliação da imunoglobulina do IgG anti-NBD e títulos de anticorpos neutralizantes, com 4, 12 e 24 semanas após a administração, e os dados foram comparados com crianças saudáveis de 5 a 11 anos, pós-vacinal, depois deles terem recebido 3 doses, e foi feito um monitoramento também de eventos adversos. Para a gente lembrar, o que é esse IgG anti-RBD? O RBD, ele nada mais é do que um fragmento aqui da proteína spike do SARS-CoV-2, para a gente relembrar de onde que vem esse RBD. Então foram envolvidos 59 participantes, com idade mediana de 12 anos, mas tinham pacientes de 9 a 15 anos, 14 participantes tinham doenças oncológicas, e foi avaliado, então, na primeira avaliação. 4 semanas depois, o IgG anti-RBD, ele foi elevado em ambos os braços, com as duas dosagens. Então a gente teve 6,871 versus 7,485, sendo que o nosso nível de referência era 3,842. Então quer dizer, a resposta que a gente teve com essas dosagens, nesses pesos, foi bem maior do que a gente tinha na nossa referência, de base como protetora. E os títulos geométricos foram também muito maiores, 16 e 17 contra um referência bem menor, tá? Então os efeitos adversos foram leves e bem tolerados, e a gente vê aqui nesses gráficos, esta barra, a gente tem o resultado da dosagem de anticorpos IgG anti-RBD, com a vacinação após 3 doses, em pacientes saudáveis, e aqui são os títulos de anticorpos que a gente teve depois dos momentos 4, 12, 24 semanas, de cada um desses momentos. A gente vê que os títulos são bem comparáveis, até superiores, nessa fase inicial, e aqui a média geométrica dos anticorpos também maior do que a gente obteve com a vacina com as 3 doses. Então a gente viu que essa meia dose dos anticorpos monoclonais em crianças e adolescentes de 20 a 40 quilos gerou sim anticorpos equivalentes, ou até significativamente maiores do que nas crianças maiores ou iguais a 40 quilos, e crianças saudáveis vacinadas com 3 doses, ele se mostrou seguro, a gente ainda precisa prosseguir estudos com um N maior, mas é uma possibilidade de uso para essas crianças imunocomprometidas. O segundo estudo que eu trouxe é sobre Covid longo em crianças, se ele estaria associado ou não a níveis mais baixos de IgG e IgA anti-RBD e anticorpos neutralizantes. Então esse estudo foi um estudo que envolveu 131 amostras de uma coorte que apede a Covid, com 108 crianças e adolescentes com Covid longo versus 23 controles. Ele foi feito pensando-se em uma das possibilidades do Covid longo, que uma das hipóteses é se o Covid longo existe por uma desregulação das respostas imune e inflamatórias que pode ser persistente após a infecção aguda do Covid. Então foi feita a dosagem e avaliação de IgG, IgA, anti-RBD e dos anticorpos neutralizantes. A idade média do Covid longo nesses pacientes foi 14,3 anos, A maioria deles teve 10 sintomas associados à Covid longa, sendo os principais astenia e fadiga, distúrbios neurocognitivos e confusão mental. A gente então teve divisão em dois grupos, então do Covid longo e dos controles, dosando os anticorpos em ambos os grupos. A média de sintomas durante a infecção aguda desse grupo do Covid foram seis sintomas e foi avaliado uma média de 20 semanas após essa infecção aguda do Covid longo. E o que foi visto? Os pacientes que estavam dentro do grupo Covid longo, eles têm um nível significantemente mais baixo de IgG e IgA anti-RBD. Então aqui a gente vê o controle e aqui a gente vê esse grupo do Covid longo. Isso foi significativamente importante do ponto de vista estatístico. E também a gente vê que nos anticorpos neutralizantes a gente também tinha índices menores. Então tanto no IgG quanto no IgA quanto nos anticorpos neutralizantes. Se a gente for avaliar isso com o tempo de exposição, passando mais tempo de exposição, esses pacientes com Covid longo permanecem sempre com anticorpos numa dosagem mais baixas, principalmente o IgG anti-RBD. E se a gente for avaliar após reexposição, e aí foi avaliado com vacinação nesse grupo do Covid longo, a gente vê que a gente consegue melhorar um pouco esse título de anticorpos. Então ele conseguiu se igualar um pouco com os pacientes do grupo controle que não tinham Covid. Então ele foi o primeiro estudo que relatou o perfil de anticorpos em crianças e adolescentes com Covid longo. A gente conseguiu observar a menor resposta dos anticorpos contra o RBD e menor atividade neutralizante, mesmo com o passar do tempo. Mas as resposições trazem melhorias, tanto se for por vacinação ou por infecção. Precisamos de mais estudos e também para avaliar como que fica, se a gente estimular com essa vacina e melhorar esse nível de anticorpos, como fica o impacto no desenvolvimento desse Covid longo, se a gente consegue ter uma melhor evolução dele ou não. E eles dizem que essa menor resposta de anticorpos anti-RBD poderia fornecer um potencial biomarcador para a gente saber quem que pode ir para o Covid longo ou não e talvez já pensar em uma intervenção para essa população antes deles ficarem comprometidos. Então tentar algum tipo de intervenção, mesmo terapêutica ou preventiva, para o Covid longo nessa população. O terceiro estudo sobre Covid que eu trouxe para vocês é sobre a infecção e hospitalização por SARS-CoV-2 em crianças imunocomprometidas. Então, um estudo de base populacional. Então, ele avaliou a hospitalização nos pacientes imunocomprometidos porque a gente não sabe quanto exatamente a carga do SARS-CoV-2 nessas crianças, quanto que de fato ela poderia afetar. Então, o objetivo principal foi avaliar a incidência de infecção e hospitalização nas crianças com e sem condições de imunocomprometimento. Foi avaliado numa base populacional de 0 a 14 anos da Itália, usando banco de dados, foram feitos três grupos de crianças. Uma criança com condição imunossupressora ou em tratamento imunossupressor. Crianças não imunocomprometidas, mas que tinham alguma comorbidade específica e crianças saudáveis. E o que foi avaliado, então? A média de idade das crianças das coortes foi 5 a 12 anos, foi a grande maioria delas. A gente viu que o risco de infecção primária nas crianças imunocomprometidas, ela não era maior do que nas crianças saudáveis e nas crianças com outras comorbidades, inclusive as crianças saudáveis e com outras comorbidades. Tinha um risco maior de infecção primária. A hospitalização, de fato, foi maior nas crianças imunocomprometidas. Então, a gente vê aqui que as crianças imunocomprometidas, elas foram bem mais hospitalizadas do que o grupo com outras comorbidades ou do que com o grupo saudável. E a possibilidade das crianças imunocomprometidas serem vacinadas foi maior do que nos outros grupos. Então, de ordem, foi as que mais foram vacinadas com as imunocomprometidas, depois as com outras comorbidades e, por último, as crianças saudáveis. E o que foi a conclusão? Existe uma probabilidade semelhante de infecção pelo SARS-CoV-2 nos grupos, talvez um pouco menor até nos imunocomprometidos, mas uma maior incidência de hospitalização nos imunocomprometidos comparados com quem é saudável. Mas eles acreditam que essas maiores taxas de hospitalização podem ser parcialmente devidas, porque os milhares que a gente vai considerar para internar uma criança imunocomprometida é menor do que aquele que a gente vai considerar para quem é saudável. A gente acaba internando mais e se preocupando mais com aquele grupo. Eles não tiveram nenhum caso de COVID grave em nenhum dos grupos, então eles foram achados notáveis. E eles acreditam que estudos de vigilância em ambiente hospitalar, que avalia resultados adicionais de gravidade, inclusive internação em terapia intensiva e óbito, são necessários para confirmar esses achados. E aí eu trouxe, por último, esse estudo, que é do Impact, que ele avaliou também epidemiologia, fatores clínicos e severidade de COVID para crianças imunocomprometidas agora do Canadá, porque ele era da Itália. Então eles quiseram avaliar características clínicas e gravidade do SARS-CoV-2 em criança hospitalizada com e sem imunocomprometimento. Foi um estudo que envolveu pacientes menores de 17 anos hospitalizados, avaliando programas de vigilância e eles dividiram, então, classificaram em crianças imunocomprometidas aquelas que tinham uma situação de imunocomprometimento ou tratamento imunossupressor e classificaram como COVID grave quem precisou de UTI, suporte ventilatório ou hemodinâmico ou com complicações em sistemas orgânicos de órgãos-chaves ou óculos. Esse daqui teve um N muito maior do que aquele da Itália. Então eles avaliaram 1.874 crianças hospitalizadas, dessas 353, 11% tinham imunocomprometimento. As crianças imunocomprometidas, elas eram mais velhas, elas tinham uma mediana de 7 anos enquanto as que não tinham comorbidades e não tinham imunocomprometimento há 1.3 anos. E a gente teve uma menor frequência de dificuldade respiratória observada em quem era imunocomprometido comparado com saudável. Então, assim, quem era imunocomprometido teve 17,9% de chance aí de ter comprometimento respiratório enquanto as saudáveis tinham 41,6%. Foi estatisticamente significante. E a mesma... Observação foi feita pra covid-grávida. Assim, quem era saudável complicou muito mais do que quem tinha imunocomprometimento. Então, essas crianças acabaram precisando menos de suporte ventilatório e menos de internação em UTI. Então, a gente vê aqui, tá pequenininho, mas o que eram os imunocomprometimentos? Então, a maioria das crianças estavam em quimioterapia. Não tinham muitas crianças com HIV. Aqui eram os sintomas principais. Então, em azul, era dos imunocomprometidos. Eles tiveram um pouco mais de febre do que as outras crianças saudáveis. E vômitos e náuseas, mas todos os outros sintomas eram muito mais prováveis em crianças saudáveis. E aqui eram as comorbidades e a chance de você complicar, né? E de risco pra complicar. E este daqui, essa linha aqui, eram os defeitos do infostários, incluindo HIV. Eles até tinham uma chance um pouco maior, mas a gente vê que em amarelo, que era quem não tinha comorbidade, teve muito mais chance de complicar, né? Do que comparativamente com os grupos que tinham alguma imunodeficiência ou comorbidade. Então, a gente viu um menor risco de COVID grave em crianças imunodeprimidas hospitalizadas em comparação com quem não tinha imunocomprometimento ou quem tinha outras comorbidades. Os limiares também mais baixos pra admissão hospitalar, eles também acharam que podia ser uma influência nos resultados de hospitalização, mas eles também acreditam que os estudos devem continuar. Mas aparentemente as crianças imunocomprometidas, aquele receio todo que a gente tinha de que elas tinham mais chance de complicar, não tem se mostrado aí nos estudos que foram feitos até agora. E aí, vamos para o HIV. Eu trouxe esse primeiro estudo que eu achei um estudo interessantíssimo e muito importante da gente comentar aqui com vocês, que o título dele era se poderia isso ser uma transmissão perinatal do HIV associada às células. então, muita gente nem sabe que existe essa transmissão associada às células, a gente sabe que não tem só infecto aqui com a gente, a gente tem profissionais de outras áreas também, né? Então, foi um estudo feito pela corte perinatal francesa que não demonstrava nenhuma transmissão vertical entre 5.482 mulheres que viviam com o HIV da corte deles que preenchiam os seguintes critérios. Então, terapia antirretroviral eficaz durante a concepção, carga viral indetectável do HIV perto do parto, tinha feito o uso da proflaxia na criança e sem amamentação. Então, quem estava neste perfil, quase 5.500 mulheres da corte deles, ninguém pegou HIV. Transmissão vertical foi zero. De repente, eles tiveram dois casos de transmissão vertical no centro deles do Reino Unido e isso motivou a fazer uma revisão de literatura e estudo desses casos. Então, no contexto do HIV plasmático indetectável sustentado, que são aquelas mulheres que estão indetectáveis há um tempão e se mantém assim durante a gestação, a transmissão do HIV, ela poderia acontecer através de linfócitos com pró-vírus HIV integrado, que é essa transmissão associada às células. Então, a gente sabe que a transmissão associada às células, ela é observada em animais in vitro e em vivo em modelos de HIV. animais. Isso é a principal forma de transmissão de vírus linfotrópicos T humanos, esse tipo de estudo. A transmissão celular bidirecional, ela pode acontecer durante a gravidez, ou seja, da mãe para a criança e da criança para a mãe de células de um para o outro. e nós temos estudos que mostram encontros de células parentais do nascimento que são incorporadas em tecidos fetais, então, assim, células da mãe a partir do segundo trimestre de estação e isso pode ser encontrado em até 40% das amostras de sangue de cordão perical. Então, lembra que a gente fala que nem pode colher sangue do cordão porque a gente pode ter mistura ali? Então, a gente pode ter célula da mãe presente no sangue do cordão, né? E pode ter célula da mãe presente em outros tecidos fetais também, tá? E isso a gente chama de microquimerismo, que é um conceito que eu não sei se todo mundo aqui conhece e isso pode persistir até a idade adulta, essas células da mãe estarem presentes lá na criança e, inclusive, tem vários estudos que falam sobre a gênese de questões autoimunes, de doenças reumatológicas que falam muito sobre esse microquimerismo, tá? E aí vem a dúvida, será que esse microquimerismo ele pode acontecer a partir de células com DNA retroviral integrado? Se isso acontecer, isso pode ser um grande dificultador da gente eliminar totalmente a transmissão vertical do HIV. E o que que são esses dois casos? Então, o caso A era uma mulher que tinha antirretroviral pré-concepção e durante toda a gestação ela tinha excelente adesão ao tratamento, ela estava com tenofovil entre citabina e efavirense, ela fez carga viral, uma carga viral com oito semanas de 380 cópias, mas ela tinha outras seis cargas virais na gestação indetectável, quer dizer, ela era indetectável mesmo, porque ela foi medida seis vezes durante a gestação, ela era uma pessoa que estava em uso de enox e farina desde a sexta semana, fez uma pré-eclampsia, essa bebê nasceu com 38 semanas, foi um parto vaginal, teve menos de uma hora de ruptura de membrana, fez profilaxia com AZT e não amamentou. Tinha carga viral não detectável no nascimento com seis semanas, mas com 12 semanas essa criança fez uma carga viral e era uma criança infectada. A gente sabe que a pré-eclampsia pode perturbar essa interface materno-fetal e melhorar essa translocação celular da mãe para a criança e a gente sabe que a enox e farina em vitro ela pode reduzir a produção de virions do HIV, mas ninguém sabe como é que isso funciona em vivo. O segundo caso era uma mãe que tinha anticaetroviral pré-concepção e durante toda a gestação ela estava com esquema com ritonavir e atazana, também era excelente a adesão, mediu o carga viral cinco vezes na gestação todas indetectáveis e ela fez infusão de feco com 33 semanas nasceu um prematuro de 36 semanas ela teve uma ruptura prematura de membranas e precisou ir para uma cesárea o bebê fez protlaxia não foi amamentado tinha a primeira carga viral do nascimento negativa e a segunda com seis semanas deteitada. A gente sabe que o feco intravenoso ele pode reativar células latentes contendo HIV para produzir virions livres e nós não sabemos como que é o efeito do ferro na translocação de células placentárias nessa translocação então quando que nós podemos ter esse fluxo bidirecional de células e que facilita essa descultura essa interface placentária pré-implância e coramionite futura prematura de membranas monitoramento fetal invasivo e hemorragia intraparte e depois também a amamentação principalmente se tiver presença de mastite e de fissura mamilar se a gente tiver alterações inflamatórias intestinais ou alimentação prematura também a gente pode ter essa descultura e o desenvolvimento do microquimerismo materno a partir de células com HIV integrado poderia explicar a transmissão vertical residual inclusive nesses dois casos isso pode ter se potencializado por fatores que estimulassem o movimento dessas células como essa questão que a gente falou da inoxetarina e da pré-implância e afetaria a capacidade do feto de eliminar ou de se prevenir contra essa infecção então no decorrer da gravidez pode sim ter esse fluxo bidirecional de células e a gente identificar então essas células maternas na criança e mesmo tamanho células do feto na mãe também e a transmissão do HIV então ela pode estar associada às células e persistência dessas células contendo HIV no feto no bebê e isso poderia ser reduzida pela exposição antirretroviral então tanto a terapia antirretroviral dos pais que dão a luz pode afetar como uma prep fetal do intraúltera quanto a pet que a gente faz essa criança também pode oferecer uma certa cobertura durante o uso e por isto que essa criança pode ter positivado só com 12 semanas tá então quando a gente tem a primeira e a segunda carga viral indetectável é lógico que a gente está felicíssimo que ela vem detectar mas a gente tem que ficar muito atento para a terceira e com a quarta não é porque a primeira e a segunda vem nada que a gente pode ficar sossegado 100% e a gente viu aqui que a criança não foi amamentada e mesmo assim ela positivou com 12 semanas a carga viral materna no parto suprimida a gente sabe que a transmissão vertical é muito rara mas ela pode estar presente e a gente precisa compreender melhor esses fatores até para a gente conseguir atuar melhor para tentar chegar nessa eliminação da transmissão vertical do HIV mas eu acho que esse abstract ele traz um recado muito importante que a gente vê muitas pessoas falando que a transmissão vertical é zero é muito complicado a gente bater o martelo num zero 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 a gente sabe que é uma transmissão sexual de pessoas que são indetectáveis agora para a transmissão vertical a gente tem que sim falar para as pessoas do zero a três por cento zero a dois por cento porque pode acontecer mesmo em mulheres que tem carga viral persistentemente indetectáveis é errado mas pode acontecer o segundo estudo do HIV que eu vou trazer para vocês é a respeito da dosagem do 3T100 neonatos pré-termos expostos ao HIV esse estudo é muito importante para nós porque nós sabemos que as crianças expostas ao HIV de alto risco menores do que 34 semanas elas têm uma profilaxia única e exclusivamente com AZT isso faz com que esses bebês eles fiquem numa situação de uma profilaxia num esquema pior porque eles não podem tomar as três drogas e a gente fica de mãos atadas porque a gente tem uma criança de alto risco e a gente só tem um AZT para dar para aquela criança então a gente ter possibilidade de usar lamivudina ou outras drogas em crianças prematuras é muito importante para nós que trabalhamos com transmissão vertical então a gente sabe que o 3TC é uma das possibilidades mas a gente não tem farmacinética conhecida para crianças menores do que 34 semanas o 3TC é primariamente eliminado pelo RIM e essa imaturidade da função renal pode impactar o clínio da droga e o objetivo do estudo foi então avaliar a dose de 3TC estratificando em crianças entre 27 a 30 semanas e 30 a 36 semanas eles reuniram dados de concentração plasmática da lamivudina de oito estudos farmacocinéticos neonatais e infantis que receberam formulação com lamivudina 3 desses estudos eles objetivavam prevenção da HIV aqui está o número dos PACTGs e 5 eram para tratamento de HIV então foi um modelo farmacocinético populacional usando uma regressão não linear de efeitos mistos avaliando diferentes dosagens da lamivudina nessa população que foi virtual de neonatos prematuros porque foi utilizado os dados da concentração plasmática desses estudos e o modelo incorporou uma dosagem padrão da lamivudina na faixa de peso da OMS de 30 miligramas duas vezes ao dia para crianças maiores do que 3 a 6 quilos e 4 semanas de vida que é a dose recomendada da OMS 154 crianças contribuíram com 854 concentrações de lamivudina aquelas concentrações virtuais que a gente falou 22% deles eram prematuros e essas simulações previam regimes de dosagem ideal para os prematuros e eles chegaram à conclusão do que para RNS com idade estacional entre 27 a 30 semanas uma dose considerada segura foi 2 miligramas por quilo duas vezes ao dia desde o nascimento e para 30 a 36 semanas 2 miligramas duas vezes ao dia nas primeiras 4 semanas de vida seguidos de 4 miligramas por quilo duas vezes ao dia que é o que a gente faz mas para quem a gente tem liberação obviamente aqui no Brasil e no mundo essa dosagem então foi adequada para aquela dosagem preconizada pela OMS e a conclusão foi de que a análise fornece uma primeira dosagem pragmática baseada em evidências de lamivudina para prematuros e essa proposta de orientação de dosagem para prematuros ela foi endossada já pelo grupo de trabalho antirretroviral pediátrico da OMS mas eles disseram que precisa ainda ser clinicamente validada para a gente ter fornecer garantias de previsão desse modelo em vida real mas já é uma lusa de uma droga para a gente poder estar utilizando para crianças prematuros ressaltam as doses não é para vocês usarem ressaltando não é para usar a gente está mostrando os estudos de coisas que vão chegar e se Deus quiser teremos mas não é para ninguém usar para esses bebês por enquanto valem nossas mesmas recomendações atuais esse estudo ele trouxe sobre a questão do início rápido da terapia antirretroviral depois do diagnóstico precoce em Uganda e eles falam lá que antes eles usavam só os diagnósticos aptuais e eles fizeram uma avaliação sobre o uso do point of care em 33 unidades de saúde e eles tinham só 33 unidades que utilizavam em 2019 eles pularam para 133 unidades podendo fazer essa avaliação em 2020 eles avaliaram o tempo de resposta para os resultados dos testes e ligação com a introdução do antirretroviral antes e depois da implantação do point of care e o que que eles viram antes do point of care lá eles não tinham muita diferença aí da idade preconizada para a coleta das amostras mas é óbvio né que o resultado foi totalmente diferente eles tinham 20 dias de demora para resultados e já teve resultado no mesmo dia lá do point of care isso melhorou muito a assistência deles e com relação às crianças isso é das indispostas as infectadas foi igual o tempo mas muito impactante também na questão da introdução do antirretroviral porque tendo diagnóstico a gente consegue introduzir o antirretroviral então o point of care diminuiu de forma impactante o tempo de resultado possibilitou a introdução do antirretroviral lá menor do que sete dias melhorou 74% pré point of care para 95% de introdução pós e eles falam que embora o point of care possa ter melhorado essa introdução ainda precisa explorar várias barreiras lá em torno do início da terapia antirretroviral no mesmo dia para bebês que recebem o resultado do point of care e eu trouxe esse estudo porque no ano passado quando a gente fez o pós-crui pediatria aqui eu também falei sobre o point of care que eu acho que é assim é um exame importantíssimo eu sei que eu falei de um estudo de Uganda e a gente fala mas a gente aqui em São Paulo a gente vai colher a carga viral ao nascer a gente vai fazer todo o nosso protocol nós vamos sim mas essas duas fotos são nossas do Brasil aqui ó um agentezinho nosso do SUS não é lá de Uganda essa foto então nós temos lugares que são extremamente remotos que são muito difíceis de acessar os seus exames essas crianças aqui vão nascer ali mesmo entendeu ali na beirinha vai nascer ali ali é o pacto então o point of care para alguns lugares nossos aqui do Brasil de difícil acesso ele é uma possibilidade que pode ser utilizada então ele amplia muito o alcance dos testes então isso assim nós temos o nosso protocolo aqui que tem que ser seguido mas é uma possibilidade para a gente ficar no cadáver porque ele conseguiria sim aumentar muito o nosso nível de detecção e precocidade dos nossos diagnósticos e isso assim foi super discutido no ano passado então esses dois estudos do Cori foi do ano passado falando muito sobre a questão do point of care para poder nascer e testar e tratar e a gente teve nesse estudo do ano passado do pós-CROI que a gente fez aqui e falou eles tinham início de antirretroviral médio de 23 horas então assim isso melhorou 73% de mortalidade das crianças onde foi feito estudo precoce e 67% de redução de mortalidade em 6 meses então assim a gente tem que ficar com isso no nosso radar que é uma estratégia muito importante esse outro estudo também pode ser trazido aqui para a nossa realidade que ele avaliou resultados a longo prazo após perda de segmento de serviços que tratavam de transmissão vertical para mulheres e crianças do que então foi um focado um estudo focado em mulheres que tinham perda de segmento avaliando aí o binômio retenção vinculação no serviço foi uma corte prospectiva de mulheres maiores de 18 anos inscritas no pré-natal que tinham sido retidas ou vinculadas até o terceiro trimestre e tinham filhos até 6 meses e eles consideraram o que eles foram a perda de segmento quem tinha perda da última consulta maior que 90 dias foi feito um rastreio comunitário e todas as que foram convocadas até 3 anos após o parto 3 anos de perda de segmento foi rastreado foi tentado ser trazido essas mulheres de volta e eles avaliaram a retenção a sobrevivência livre de HIV tanto com 6 meses quanto com 3 anos pós-parto então assim nós aqui no estado de São Paulo brigamos muito muito para que não tenha perda de segmento de nenhuma criança e a gente sabe que no país inteiro tem que ter essa briga e a gente preconiza que seja feito assim porque se ela se perde o que aconteceu com essa criança que jeito ela vai chegar para nós depois então quem são essas mulheres que tiveram perda de segmento elas eram muito mais prime estas eram mulheres muito mais com diagnóstico no momento ali do pré-natal não eram mulheres que tinham diagnóstico antes mais da metade tinham tido diagnóstico na gestação as mulheres que tinham mais tempo de uso de antirretroviral elas eram as que não perdiam de segmento tinham menos possibilidade de perda de segmento e quem estava indetectável tinha muito menos chance de perda de segmento quer dizer quem perdeu o segmento era justamente quem a gente tem que ficar com mais luzes acesas no nosso radar são mulheres que tem menos tempo de antirretroviral que tem menos chance de estar indetectável que tem mais diagnóstico no momento da gestação que são mulheres que tem mais chance de transmissão e são mulheres que também tinham muito mais chance de perda fetal e de aborto então são mulheres de risco são pessoas que tiveram se a gente for considerar quem o bebê estava vivo aos seis meses a gente teve uma chance de perda do bebê até seis meses muito maior em quem perdeu o segmento de quem não perdeu olha aqui 5% de quem tinha perdido o segmento versus 0,9% de quem estava retido e chance dessa criança já estar positiva quando conseguiu trazer esse rastreio comunitário aos seis meses a gente teve 7,5% de crianças positivas versus 0,5% de quem não tinha perdido o segmento assim quem perdeu o segmento são pessoas de maior risco e que tem maior chance de óbito dessas crianças e de infecção então a chance de sobrevivência de quem não perdeu o segmento olha 98,7% essas crianças não podem se perder e três anos depois quem foi resgatado depois de três anos a chance da criança estar viva de quem não perdeu o segmento era 92% e de quem perdeu o segmento 58,6% de chance olha isso a diferença a chance dessa criança ter HIV e estar perdida no mundo com três anos era de 11,1% versus 0,4% e de ter um status desconhecido um quarto tinha status de HIV desconhecido então assim essas crianças não podem se perder não podem se perder e a gente pode trazer isso para a nossa realidade aqui também sim e quando a gente perguntava para essas mulheres por que elas se perderam qual que foi a causa autorrelatada de não retornar ao centro custo e dificuldade no transporte quase metade má qualidade do serviço que elas referiram que o serviço era de má qualidade então sempre trabalhar para que a gente tenha serviços de boa qualidade para os nossos usuários risco de estigma ou divulgação do diagnóstico 20% e o diagnóstico pré-natal do HIV foi o único fator estatisticamente relacionado a perda de segmento mas a gente viu que as outras incidências foram bem preocupantes também então a supressão viral materna e sobrevivência infantil livre do HIV foram muito piores em quem perdiu o segmento destaca a necessidade de envolver e apoiar esses grupos mais vulneráveis essas pessoas com perda de segmento elas precisam ser reengajadas no serviço mesmo 3 anos depois isso é possível e os serviços e sistemas precisam melhorar sua assistência ultrapassar essas barreiras de estigma de discriminação transição que as mulheres enfrentam aí na gravidez e pós-parto principalmente para as recém-diagnosticadas do HIV durante a gestação e pensar que o nosso país aqui passa por problemas muito semelhantes em vários contextos e a gente pode sim pegar essa missão aqui de casa dele e incorporar para nós causas de morte após a terapia antirretroviral precoce nos bebês que vivem com HIV então esse é um estudo que foi feito em 3 países africanos a gente sabe que 4% das pessoas que vivem com HIV representam as pessoas que iam a óbito mas 15% de todas as mortes relacionadas ao HIV na África eram de crianças muitas crianças ainda indo a óbito a mortalidade ela não é não relacionada com AIDS também é elevada em países de baixa e média renda quer dizer morrer por outras razões que não eram o HIV as causas de morte e possível relação com o HIV e os fatores associados elas foram avaliados na coorte em bebês que iniciaram terapia antirretroviral nos primeiros 6 meses de vida e no máximo até 3 meses após o diagnóstico essas crianças foram acompanhadas por 4 anos e avaliados 6 locais de estudo e foi feita a avaliação do óbito para vários estudos foi uma coisa que avaliou várias várias coortes participaram inclusive o PETA foram seguidos 215 bebês eu acho que tem gente com áudio ligado acho que é o pessoal de... se eu não me engano não sei se o Sidney consegue ver aí então 215 bebês foram seguidos a idade média de diagnóstico foi 31 dias idade média do início do antirretroviral 34 dias acompanhamento por 34 meses a carga viral mediana do início do antirretroviral foi um nome de 4,95 11% das crianças morreram com 5 meses de idade média a probabilidade de óbito no primeiro ano de vida com o início do antirretroviral foi de 12% e após 2 a 3 anos 12% e a causa morte foi atribuída como provavelmente relacionada ao HIV em 32% dos óbitos carga viral do início da terapia antirretroviral foi significativamente associada com todos os óbitos e quanto mais positiva fosse a recuperação imunológica da criança menor era a probabilidade de óbito por doenças relacionadas ao HIV aqui estão as causas de óbito então assim pneumonia foi a primeira desconhecida então a questão da notificação de ser muito importante a gente poder ter a notificação correta para poder estudar políticas públicas tuberculose diarreia desnutrição sepsis e malária e aqui os dados que eu já apresentei para vocês mas a mortalidade tanto relacionada quanto ao HIV como as não relacionadas foram associadas com carga viral basal e pobre recuperação imunológica e é lógico que se você tiver um ambiente social desafiador vai ser muito pior porque o pior país que teve lá mortalidade foi Mali que era um país que tinha uma pior situação social esse estudo ele já entra um pouquinho na parte das crianças expostas e não infectadas então ele traz avaliação sobre a incidência de câncer dessas crianças expostas e não infectadas é um estudo feito na Inglaterra porque ainda é uma dúvida para muita gente apesar que os estudos mostram que não mas se as crianças expostas não infectadas seria uma incidência maior de câncer porque são crianças que estão no ambiente intraútero conturbado foram expostas ao antirretroviral ao HIV e a gente precisa avaliar as implicações a longo prazo dessas exposições e tem muitos estudos acontecendo com essas crianças expostas e não infectadas é um grupo que a gente tem que prestar muita atenção então o objetivo foi estimar a incidência de câncer identificar as associações com nascimento e com doenças maternas relacionadas ao HIV e usando os dados de vigilância então eles avaliaram 14.047 crianças expostas não infectadas assim um número muito expressivo de 0 a 20 anos tiveram 19 registros de câncer entre essas 4 mil crianças 6 homens 13 mulheres todas aconteceram em menores de 17 anos a incidência geral de câncer em nível populacional foi 1.7 e os eventos observados de câncer nesse grupo foi menor do que é esperado para a base da população geral então assim não houve relação de ser exposto ao HIV e não infectado com câncer o principal câncer encontrado foi de seu nervoso central e então a gente viu que essas crianças expostas na Inglaterra não teve diferença da população geral não teve relação com dados ao nascer nem com o uso de antirretroviral ao materno então reforçando outros estudos que a gente tinha já nessa área esse daqui traz associação da inflamação e cognição em jovens adultos com exposição ou infectados ao HIV eu achei esse pôster muito bonito assim que foi apresentado lá não só as crianças expostas mas os jovens expostos então como ficam esses jovens que se expõem e não se infectam ou os que se infectam pelo HIV do ponto de vista cognitivo isso teria a ver com a questão da inflamação e foi muito discutido no CROI então a gente sabe que as crianças expostas e não infectadas elas pelo que os estudos mostram elas tem piores resultados cognitivos quando comparadas com as não expostas num número bem expressivo a inflamação ela pode ser um fator de risco potencial para piores resultados cognitivos em quem vive com o HIV e não tinha nenhum estudo o estudo prévio avaliando essa associação dos biomarcadores inflamatórios com os resultados cognitivos foi avaliada essa questão cognitiva usando este instrumento que é o NIH Toebox que é um instrumento de avaliação de função neurológica e comportamental ele é muito interessante eu deixei até o link aqui para quem não conhece ele é um instrumento validado e normatizado que permite a medição de resultados e comparação com outros estudos existentes inclusive em futuro se tiver alguém aqui com intenção de estudar essa parte e a corte que foi avaliado foi o PH AECS AEPP-UP que é uma corte muito interessante que envolve 700 jovens que vivem com HIV e 250 expostos não infectados com HIV então nós temos muitas cortes mundiais focadas nesses jovens envolvendo também os expostos não infectados e eles falam que eles definiram que os resultados dessa corte é avaliar a longo prazo a infecção ou exposição até a idade adulta desses pacientes então as pontuações foram avaliadas velocidade de processamento funções executivas cognição cristalizada que é de conhecimento de palavras isso foi avaliado com o status do HRD e foram envolvidos 638 participantes 521 com HIV com idade média de 22,7 anos e 117 sem HIV mais expostos com idade média de 19 anos as médias de cognição foram semelhantes nos grupos mas quando a gente compara dentro do HIV quem teve doença avançada teve piores resultados de cognição a cognição ela se correlacionou fracamente com esse fator avaliado de biomarcador que tem a ver com os biomarcadores de monócitos e de inflamação aguda nos pacientes infectados e tinha a ver com citocina pró-inflamatórias nos expostos não infectados eles falam que eles precisam ainda de mais pesquisas para avaliar o perfil inflamatório mas que isso pode funcionar inclusive como um fator de risco e de aviso para quem assiste essas populações de que a gente teria que ficar mais atento com relação à questão da cognição nesses pacientes esse outro estudo é um estudo que avaliou a estrutura cerebral de crianças de crianças sul-africanas expostas ao HIV não infectadas que estavam submetidas a dolutegra e a efavirense para ver se a gente tinha diferença em quem era exposto ao dolutegra ou efavirense a gente não tinha estudos feitos específicos de populações expostas não infectadas específicas com os dois antirretrovirais foi um estudo feito pela corte Dolphin 2 Plus que é uma outra corte enorme de pacientes que é um projeto multinacional que é feito pela Universidade de Liverpool e eles fizeram uma avaliação de massa cinzenta total e dos volumes subcorticais comparando as expostas não infectadas com quem nunca foi exposto e viram os volumes cerebrais então é das mães das crianças nascidas de mães que tinham dolutegra ou que tinham efavirense e o que que foi visto o volume cerebral entre as expostas não infectadas e as não expostas ela foi muito semelhante com exceção aqui do putâmen que a gente já sabia que aí poderia ter uma alteração que outros estudos tinham mostrado mas aqui também mostrou que quem foi exposto tinha um volume menor agora quando a gente compara quem estava com dolutegra na gestação que é o azulzinho quem estava com efavirense na gestação a gente vê que quem estava com efavirense tinha um resultado pior tá tanto do núcleo caudado quanto do putâneo então assim realmente o efavirense parece produzir um resultado pior de volume cerebral tá não tivemos não tivemos não tivemos diferenças comparativas aí volumétricas entre expostos e não expostos mas apesar de não ser estatisticamente significante quem estava com efavirense tinha um resultado pior e traz muito o alerta de que nós temos que ficar atentos com a avaliação de desenvolvimento que a gente tem outros estudos que mostram resultados conflitados com eles que as expostas não infectadas têm resultados volumétricos cerebrais piores então continuar estudando esse mundo esse daqui também estudou a questão do neurodesenvolvimento e eu trouxe ele bem rapidinho pra vocês verem porque ele avaliou a mesma coisa mas foi uma coorte que avaliou um número bem maior de crianças aquela tinha 24 crianças essa tinha 564 crianças com o mesmo estudo fazendo avaliação de vários aspectos e eles encontraram o que? o risco relativo ajustado da classificação em risco que esses instrumentos classificassem essa criança como em risco foi menor também nas crianças expostas ao dono tegra comparativamente com o efavirense então de fato efavirense não é o caminho então assim não é o nosso caminho aqui não é o precolizado para as nossas gestações mas infelizmente às vezes a gente ainda pega gestantes que estão com esquema usando lá de trás e que estava lá com 3 em 1 e está ótima e a pessoa resolveu deixar então assim não é para deixar a gente tem que ajustar pensando não apenas o melhor esquema para gestante que a gente sabe que não é com efavirense mas também o melhor esquema para criança que também comprovadamente não é com efavirense então mais um motivo para a gente deixar esquemas ótimos para esta gestão então aqui o que eu já disse para vocês e esse estudo avaliou o neurodesenvolvimento para quem usou PrEP então assim não eram crianças que eram expostas ao HIV mas será que quem estava em PrEP tinha um resultado de desenvolvimento de neurodesenvolvimento pior do que quem não usou PrEP que isso é uma dúvida e tem gente que ainda não quer prescrever PrEP para gestante porque acha que vai fazer mal para criança então esse estudo avaliou em 648 pares de mãe e filho muita gente 21% tinha sido exposto a PrEP durante a gestação e a gente vê aqui que os índices foram absolutamente iguais de neurodesenvolvimento para quem era criança exposta a PrEP para quem não era exposta a PrEP então a exposição intraútero a PrEP não é associada a problemas do neurodesenvolvimento isso avaliando até 4 anos de idade das crianças então pode prescrever PrEP para quem precisa que não tem problema nenhum e agora já indo para o final assim das nossas apresentações aqui dos que eu trouxe esse estudo ele também foi um estudo lindíssimo eu achei que avaliou a performance neurocognitiva de adolescentes vivendo com HIV porque a gente sabe que os jovens hoje são uma grande preocupação para nós aqui no estado de São Paulo e para o mundo inteiro que tem vários estudos de corte acontecendo neles a gente teve aqui em São Paulo o estudo da juventude não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir a apresentação mas se não teve a gente pode mandar para vocês que traz dados muito semelhantes então esse estudo avaliou o comprometimento neurocognitivo em crianças e adolescentes dizendo que ele é complexo e multifatorial e ele queria caracterizar a extensão e a natureza desse comprometimento cognitivo dos adolescentes que vivem com HIV e aí o que foi feito foi um estudo feito então com transmissão vertical entre 11 a 19 anos que estavam pelo menos há seis meses ligados ao setor de segmento onde foi feita a avaliação foi comparado com quem era HIV negativa foi um estudo transversal foi usado todo um instrumento de avaliação a gente teve 507 participantes inscritos então estudo grande 253 HIV com 254 negativos e só de partida eles já viram quem tinha HIV tinha chance em comparação com quem não tinha HIV de estar dois anos abaixo da série esperada de ser de camadas mais pobres de ter mais baixa estatura mais baixo peso que tinha experimentado orfandade e que tinham mães que alcançaram menos o ensino superior ou seja era uma população que já de partida sem avaliar nada da parte cognitiva já estava numa situação muito pior e eu achei essa figura fantástica que é uma figura que traz eles falam que é um gráfico acíclico direcional de tudo que pode envolver o risco dessa pessoa que vive com HIV então olha a mãe tudo que pode acontecer sobrevivência da mãe educação da mãe condição social estado de saúde dessa criança quando que ela iniciou antirretroviral ela é aderente ela teve infecção oportunista ela é desnutrida ela cresceu como então assim são muitos fatores é multifatorial tudo que pode acontecer com essa pessoinha que é uma pessoa que vive com HIV e está em transmissão vertical aqui a tabela que mostra muito daqueles dados que eu descrevi pra vocês e olha que situação todos os coeficientes de avaliação cognitiva dos pacientes com HIV foram piores todos alguns foram estatisticamente significantes outros não mas todos foram piores do que quem não vivia com HIV e se a gente for avaliar quem estava pior do ponto de vista nutricional e de estatura olha isso aqui quem vivia com HIV pontuava cinco pontos a menos do que quem tinha uma situação de cognição total então assim são pessoas que estão numa situação muito muito ruim eles enfrentam uma infinidade de experiências adversas na vida a gente não precisa nem elucidar quais são aqui porque todo mundo tem seus jovens aí os seus serviços e a gente precisa de mais estudos não só para entender mas também para intervir porque são pessoas que vão estar aí na vida né e que chance essas pessoas vão ter na vida de serem totalmente produtivas e de terem resultados plenos aqui eu só citei tem vários estudos falando dos problemas com os adolescentes que tem volume cerebral menor que tem pior resultado cognitivo que eles tem muito mais chance de adoecimento por várias doenças então assim nós temos que prestar atenção neles e essa daqui é uma última corte que eu vou trazer para vocês os jovens então é uma corte dos Estados Unidos que fez a mesma avaliação comparando quem era infectado e quem era exposto não infectado e aí eles falaram que pouco a gente sabe sobre o que acontece com eles na vida adulta foi um estudo longitudinal dessa corte que chama CASA é um estudo uma corte longitudinal de saúde comportamental que acontece em Nova York um estudo lindíssimo que começou em 2003 eles têm 21 anos de corte é um estudo maravilhoso e eles estão apresentando aqui os dados de 2019 a 2023 e eles avaliaram transtornos psiquiátricos uso de substâncias usando também vários instrumentos inclusive esse que se chama NeurScreen e olha a situação rapidamente 187 participantes 124 viviam com HIV média de 27,8 anos 450 de CD4 64% só indetectável 57% muitos experimentados 94% nunca tinham se casado 73% sexualmente ativos pouco mais da metade relatar o uso de preservativo nos últimos três meses mais da metade já havia experimentado gestação ou paternidade 27% tinham critério para transtorno psiquiátrico um quarto 32% 32% preenchia critério para transtorno de uso de substâncias também pior desempenho nos testes cognitivos 78% haviam concluído ensino médio metade estava desempregado tinham maior probabilidade do quem era exposto de receber assistência então assim são mais assistidos mas olha isso aqui 46% versus 22% já tinha sido já tinha experimentado situação sem abrigo ou seja situação de rua e 18% já tinham estado encarcerados 18% de escórico de encarceramento aqui com relação a saúde mental a gente vê aqui no neuro screen que assim o resultado de pior resultado né de quem vive com HIV muitíssimo maior do que quem era exposto então assim são resultados assustadores e a gente precisa sublinham a necessidade urgente de identificar pessoas em risco pra gente promover um cuidado especial pra essas pessoas tá e pra gente fechar agora de vez com chave de ouro os nossos estudos brasileiros que estavam lá do PrEP 1519 do Alexandre Grangeiro e da equipe dele que a gente tem muita honra e alegria de ver nossos estudos brasileiros lá e foi um estudo também lindíssimo então foi um estudo pra quem não conhece né que avaliou PrEP em população de 15 a 19 anos focando homens que fazem sexo com homens e mulheres trans usando PrEP diária então ele foi o primeiro estudo de coorte que demonstrou PrEP na América Latina pra essa população fazendo uma análise transversal né incluindo pacientes que foram rastreados e eles focaram aqui nessa apresentação em novas infecções infecções durante a PrEP e eles avaliaram a concentração de tenofovir pra ver de verdade quem estava usando eles tiveram quase 500 participantes olha ter 500 adolescentes usando PrEP é louvável porque é difícil 500 adolescentes usando PrEP e 21 testaram positivo pra HIV 6 foram classificados como infecção recente e 15 já tinham chegar a conclusão que já era uma infecção mais antiga viram a incidência de HIV populacional e deles tá e todos os adolescentes que foram converter olha isso aqui ninguém tinha limite de tenofovir detectável quer dizer todo mundo que infectou é porque não usou é o que a gente também em adulto então a conclusão foi de que a taxa estimada e de infecção destacou que a gente precisa de intervenção pra essa população pra essas minorias sexuais e vou dizer e vou dizer aqui que pras maiorias sexuais também porque a gente não tem adolescente nenhum praticamente a gente fez um levantamento aqui no CRT que a gente apresentou no congresso brasileiro de infecta no passado o nosso número de adolescentes usando o PREP no CRT que é um serviço enorme de PREP foi que zero zero adolescente usando o PREP no CRT então assim onde estão esses adolescentes como eles estão chegando aqui como eles estão sendo captados pra chegar nessa medida de prevenção então a gente precisa rever a gente precisa de testagens nesta população a baixa adesão e descontinuação da PREP são desafios enormes que precisam serem enfrentados pros adolescentes pra melhorar a eficácia e o PREP 15-19 ele tinha uma estratégia gigantesca pra conseguir amarrar esses adolescentes que é muito difícil na prática mas que a gente tem que pensar no seu serviço em cada serviço como conseguir amarrar esses adolescentes conosco e eles concluem que a PREP de ação prolongada a PREP injetável pode ser uma possibilidade e esse era um outro abstract deles dizendo sobre quais foram os fatores associados com descontinuidade da PREP considerando que a descontinuidade foi quem não tinha PREP por mais de 90 dias nesse eles tinham 1.146 participantes com PREP então assim tinha mais adolescentes usando o PREP mesmo perfil e 53.4 dos usuários foram persistentes com a PREP e quase metade 46.6 descontinuou então a possibilidade de descontinuar já nos primeiros três meses foi de 20% e aí eles avaliaram o risco de descontinuidade fazendo uma análise multivariada e dividindo para quem se enxergava em baixo ou médio risco de adquirir HIV ou quem se enxergava em alto risco então quem se enxergava em baixa ou médio risco de HIV a chance de descontinuação foi 68% quer dizer 68% mesmo a pessoa achando que ela tinha médio risco ela descontinuou quem achava que tinha alto risco 31% descontinuou ter um parceiro soropositivo aumentou um pouco a possibilidade de continuar característica socioeconômica situação habitacional e comportamento sexual foi relacionado a essa descontinuação mas a gente sabe que o comportamento adolescente é muito dinâmico fluido e a gente tem que se adaptar ao contexto às suas escolhas à questão da vulnerabilidade deles e enfatizar muito que a gente precisa conseguir captar esses adolescentes então o que a gente espera do nosso futuro que a gente tenha cada vez mais crianças expostas e adolescentes e jovens expostos não infectados cada vez menos pessoas vivendo com HIV esse é um gráfico que é da Unais de 2020 e eu espero ansiosa o próximo se Deus quiser mais pra cima essas curvas aqui e mais pra baixo quem vive com HIV e os dados impõe então que nós precisamos adotar um olhar diferenciado pra alguns grupos tem que olhar pra todo mundo lógico mas pra quem é exposto no infectado pra quem é jovem a gente precisa olhar muito pra esses grupos mapear pesquisar estabelecer políticas públicas pra que a gente consiga garantir uma equidade de cuidados de quem vive com HIV de qualquer idade de qualquer gênero de qualquer situação os jovens não podem ficar pra trás pra quem é exposto e não infectado e pra quem nunca nem foi exposto a essa situação então é isso gente após esta overdose vamos para o Sidney o Sidney ele peraí deixa eu continuar aqui o Sidney todo mundo já conhece mas o Sidney é nosso médico aqui da equipe da pediatria também Sidney ele é infectologista aqui do CRT ele é médico responsável pela quimioterapia do CRT médico de referência em genotipagem do Ministério da Saúde e membro do comitê técnico assessor para tratamento antirretroviral lá que também fez parte do PCDP então é isso vamos lá vamos continuar com o verbo o verbo a aula estava um espetáculo então agora vocês vão ver uma aula mais simples é menos pediátrica arrasou ela está dizendo que a minha aula é menos pediátrica vamos lá sim ficou pronto então vamos lá então a doutora Dani já falou meus conflitos de interesse todos e a gente na verdade obviamente dividiu os temas como ela falou era muita coisa por vir aparecer nesse congresso e no final das contas eu separei nove artigos sobre terapia antirretroviral eu separei sete sobre efeitos adversos de terapia dos quais três eu vou apresentar que eu acho que são mais impactantes e eu também separei sete estudos de cura e a gente vai falar sobre quatro tá bom então vamos começar falando dos antirretrovirais então a gente já falou na reunião do ano passado na revisão do CROID de 2023 o estudo ódice que é um dos estudos do dor da gravia em criança para a primeira e segunda linha de terapia então ele já tinha mostrado uma eficácia superior em 96 semanas e a ideia agora é mostrar um resultado de 192 semanas tá certo então a gente já vai ter aí praticamente quatro anos de seguimento então foram 792 crianças foram randomizadas a gente vai analisar 683 349 no braço do dor da gravia e 334 na terapia padrão e o acompanhamento médio foi de cinco anos 19% dos pacientes que usam usaram dor da gravia e 32 dos que usaram o tratamento padrão apresentaram falha do tratamento em 192 semanas então foi absolutamente significativo que usar dor da gravia protegeu de falha isso já tinha se mostrado no resultado de 96 semanas acho que não está passando o modo apresentação não está não como eu faço deixa eu ver aqui pergunta vocês estão vendo o modo apresentação agora foi agora sim é que tem um delay entre o que eles estão vendo e eu estou vendo e o que eles estão vendo tá então vamos lá vamos lá vamos continuar então os efeitos do tratamento com relação a melhora do CD4 BOF e a doença diversas foram iguais para a primeira e segunda linha ao final do acompanhamento 77% dos pacientes do braço de terapia padrão mudaram para a dorotegravir enquanto 95% do braço que iniciou a dorotegravir manteve o dorotegravir olha que resultado impactante 90% dos participantes do grupo de terapia padrão que mudaram para a dorotegravir foram suprimidos com essa mudança então também mostrando um impacto então a eficácia superior da parte baseada em dorotegra versus terapia padrão foi mantida até 192 semanas em crianças que iniciaram dar de primeira ou de segunda linha isso é uma coisa importante a gente já está falando até de crianças que já passaram por outra droga antes em média para cada 8 crianças tratadas com dorotegravir versus outra alternativa será evitada uma falha de tratamento então não sobra mais dúvida com relação a essa questão essa é a ideia do governo brasileiro a gente tem trabalhado para realmente o braço de terapia ser a droga padrão de uso da pediatria se a gente conseguir fazer com que as crianças desfilem corretamente o dorotegravir o mais rápido possível elas podem ficar com o dorotegravir para sempre eu trouxe esse assunto só porque o nome dele é bonitinho não, estou brincando o nome do estudo é DTG Estudo que é o estudo do dorotegravir é um estudo de fase 1 e 2 aberto do centro único e em dois estágios em andamento na África do Sul que avalia a farmacocinética do dorotegravir dispersível que é aquele que a gente está usando em recém-nascidos aterro com peso maior ou igual que 2 quilos lembrando que hoje a gente só usa para crianças com mais do que 3 quilos e com mais de 4 semanas então no estágio 1 uma dose única de 5 miligramas de dorotegravir ou seja um comprometinho um músculo daqueles foi administrada a 8 neonatos com pelo menos 14 dias e menos de 28 dias seguido por avaliações intensificas de farmacocinética de segurança para quem nunca leu nada sobre o estudo farmacocinético isso é um verdadeiro show de horrores que colhe colhe sangue da criança no momento zero uma hora depois duas horas depois quatro horas depois oito horas depois e vai colhendo assim e isso sempre foi assim a vida inteira a gente desde que começamos com análogos nucleocídicos os estudos que foram feitos aqui no Brasil pela doutora Marinela participando do PETA já eram feitos desse jeito após nenhum sinal de segurança ter sido observado oito recinacidos adicionais receberam uma dose única de 5 miligramas do doutor outra gravida específica com menos de 14 dias de vida então essa é a cor de um B seguida por avaliações farmacocinéticas desse jeito que a gente comentou a mediana de peso ao nascer foi de 3,1 kg então um peso bem satisfatório nenhum evento adverso de grau maior do que 3 3 ou maior foi relatado e nenhum efeito adverso foi relacionado ao doutor um neonato necessitou de hospitalização por uma erupção cutânea o clínico do doutor ele aumentou rapidamente ao nascer ou seja ele era muito baixo quando nasceu mas ele ia aumentando até o 14º dia uma alteração de até 6 vezes para vocês terem uma noção consequentemente as doses de 5 miligramas de doutor foram seguras em neonatos só que devido a um clínico lento do doutor de gravidos da vida 5 miligramas por dia não foi o ideal desde o nascimento tá então no estágio 2 que ainda vai acontecer serão avaliadas então a segurança e a farmacocinética de 5 miligramas doutor gravidos a cada 2 dias nas primeiras 2 semanas de vida seguida por um comprimento por dia até 28 dias de vida tá certo nessa fase 2 será avaliado tanto o comprimento dispersível quanto o filme dispersível oral de 5 miligramas que é uma apresentação que a gente não tem ainda muito interessante é um filmezinho um plastinho que a mãe vai colocar na parte interna da bochecha e vai liberar a medicação ali então seria muito interessante para a gente também né isso já eu trouxe esse trabalho para a gente mostrar que isso exemplifica aquilo que a gente já sabe que está dito o que se detenta dito nas notas técnicas anteriores a gente não pode usar dor da gravida em crianças com menos de 4 semanas tá certo a gente não tem ainda segurança para isso a gente está vendo nesse estudo por exemplo que mesmo dando um comprimidinho se a gente for olhar abaixo de 14 dias isso não é o ideal tá certo então vamos seguir esse outro estudo é um estudo também de farmacocinética populacional Dani já mostrou um estudo antes do dose fixa combinado de 3TC com abacavir e hidrotegravir que é o trial mac da empresa avaliando a questão como é que ele se comporta em criança é o estudo impacto 2019 então o dose fixa combinada de abacavir danibudina e hidrotegravir uma vez ao dia ele já foi aprovado nos Estados Unidos para adultos e crianças com peso maior do que 6 quilos na forma de comprimido dispersível e de comprimido então no Brasil a gente não tem essa apresentação na verdade o trial mac no Brasil não foi incorporado nem para adultos ele só existe para compra na rede privada essa análise desse estudo então ela avaliou a capacidade dos modelos farmacosséticos de população pediátrica para essas 3 drogas e avaliando especialmente o uso da formulação em comprimidos dispersível e comprimidos normais esse estudo ele confirma que o dose fixa combinada de abacavir danibudina para o uso do comprimido dispersível e comprimidos normais usando dados farmacosséticos coletados no impacto de 2019 apoiam o uso dessa apresentação em crianças com peso maior de 16 quilos então confirmando o fato de que ele já havia sido liberado pela empresa para crianças maiores de 16 quilos nos Estados Unidos então isso é uma boa notícia quem sabe a gente possa ter isso no nosso futuro também esse é um outro estudo já avançando a partir desse anterior que a gente viu bem interessante que ele estuda uma dose única diária do dose fixa combinada de 3cc abacavir em comprimido para avaliar em crianças com 3 a 6 quilos então 6 quilos já está liberado e o que acontece em crianças de 3 a 6 então como a gente comentou esse DLC já está liberado em alguns lugares para dúvidas e crianças com perda maior de 6 quilos em idade maior 3 meses lembrando que aí a gente tem uma limitação a gente acabou de falar dolutegravir que a gente pode usar a partir de 4 semanas mas o abacavir ainda tem uma certa limitação e a gente sabe que na nossa prática também a gente tem uma limitação prática da questão do uso que é depender do HLA então vamos lá esse estudo ele avaliou o comprimido dispersivo que é o comprimido de 60mg de abacavir e 5 de dolutegra e 30g de amicotina uma vez ao dia se ele atinge as metas terapêuticas em crianças com menos de 3 a 6 quilos e pelo menos 4 semanas de vida as disposições previstas ao medicamento apoiam o uso potencial desse único comprimido de dose discriminada em bebês com peso entre 3 e 6 quilos com idade acima de pelo menos 4 semanas com eficácia e segurança esperadas para serem comparáveis a estudos pediátricos anteriores em crianças de 6 quilos então mostrando que essa é uma outra opção que a gente pode ter no futuro é seguro até em crianças com menos de 6 quilos quem sabe né uma ou mais opção para a gente esse é um outro estudo interessante porque a gente está nesse momento já vivendo no Brasil a gente já tem liberado o uso do comprimido dose única combinada de flamicodina com dor para a maior de 12 anos a gente já tem isso mas e o que a gente sabe de crianças então vamos ver esse é um estudo de faca cocinética que é o D3-321 que está avaliando as concentrações de todos de flamicodina em crianças e adolescentes previamente suprimidas então crianças que já estavam com carga grande detectável usando um esquema com 3 drogas tá certo e que fizeram a mudança ou seja fizeram a simplificação de terapia crianças elegidas com idades de 2 a menos de 15 e peso entre 6 e 40 quilos receberam então comprimidos específicos de 5 miligramas de 12 e 30 de nanizodina lembrando que a gente está falando de uma coisa que não existe que a gente não tem esse comprimido com dose baixa esse comprimido pediátrico da dose que a gente está combinada ou comprimidos revestidos padrão que são de 50 com 300 crianças na faixa de 10 a 14 tomaram 20 com 120 do despecível crianças de 14 a 20 25 com 150 crianças de 20 a 25 poderiam tomar 30 com 180 de um despecível ou um comprimido padrão e aí vocês veem que há uma discrepância grande porque uma parte desse grupo de 20 a 25 uma parte vai tomar 180 miligramas de 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 perdão de lamivutina enquanto a outra vai tomar 300 isso chama muita atenção porque eles querem justamente saber se é seguro já dar comprimido de adulto ou não nessa faixa etária e crianças de 25 a 40 já tomam o esquema padrão sete amostras de sangue foram coletadas como eu comentei com vocês no estudo farmacocinético em estado estacionário então a criança tem que tomar o comprimidinho jejum noturno tomar o comprimidinho e ficar lá para ser colhido o sangue no momento que toma uma hora depois duas horas depois três horas depois quatro horas seis horas e vinte e quatro horas após a equipe então o estudo farmacocinético é com a criança internada ou passando a noite no local em que vai ser feito os resultados farmacocinéticos preliminais demonstram que as concentrações de dolutegra e de vilamitodina após a administração de um dose fixa combinada em crianças tendo com HIV com supração biológica são comparáveis com os estudos farmacocinéticos separados tanto do dolutegra quanto do italamitodina como esperado devido a uma dose mais elevada na faixa de 25 no grupo que tomou o comprimido padrão foram observadas as exposições bem aumentadas ao lamitodina então agora os demais dados farmacológicos de segurança dessa faixa etária principalmente mas foi seguro a priori usar o dose fixa combinada de formulação pediátrica nas crianças no imóvel lembrando não existe ainda e aqui no Brasil a gente só pode utilizar em crianças acima dos 12 anos esse é um estudo de resistência aí a gente tem que começar a falar da parte ruim não podemos ignorar essa parte muito chata que é um estudo de resistência em crianças com diagnóstico recente em Western Cape na África do Sul então foram feitas análises de testes de resistência em crianças com HIV com menos de 3 anos sendo diagnosticadas lá na África do Sul entre julho de 21 e outubro de 22 que adquiriram o HIV através de possível transmissão pela amamentação de mães que receberam o TARD de qualquer regime durante a gravidez ou o parto a prancheta viral da mãe e ou foram expostos a inibidores de protease ou inibidores de integrase no útero a possível transmissão pela amamentação foi definida como um teste de carga viral positiva com idade acima de 28 dias de vida que ocorreu após um teste anterior de carga negativa como a gente pode fazer no caso no Brasil a gente vê exatamente esse padrão foram incluídas 135 crianças vivendo com HIV recém-dernoticadas com testes de resistência das quais 91% então 123 tiveram possível transmissão pela amamentação então vocês já ficam já ficam todo mundo de orelha em pé porque estamos falando em 91% desta casuística infectada pela amamentação falando de mães que estavam inclusive usando o antietroviral durante já desde o período pré-gravidez a maioria das mães iniciou TAP antes da gravidez está aí o fato 77% e foram expostas a mais de 3 classes de HIV antietroviral antes do diagnóstico infantil né 76% no geral 58% das crianças com HIV tiveram mutações de resistência detectadas e 15 daqueles com mutações tiveram mutações em mais de uma classe então já estamos vendo aí transmissão de pelo menos duas classes com comprometimento né vírus com comprometimento entre duas classes de antietrovirais as mutações associadas aos não análogos foram comuns a gente já sabe isso é o que a gente encontra realmente em todos os estudos 94% dos casos com resistência tinham mutação para não análogo e mutações aos análogos em dor integrase e IP foram 18% para análogo 3% para em dor integrase e 1% para em dor integrase nas crianças com HIV com mutações respectivamente certo então a gente vê isso é muito condizente com a literatura então sempre a análise é o que a gente vê mais porque são mutações que não são arquivadas facilmente tranquilamente e as outras a gente já vê a barreira genética maior a gente vai vendo realmente que vai diminuindo a frequência de mutação né uma criança se assusta com isso uma criança com transmissão através da manutenção apresentou resistência de alto nível a nível de integrase e não análogo detectada aos 18 meses de idade no momento do diagnóstico do HIV mutação 138 118 e K-53N e a mãe havia mudado a tarde baseada em efabireis para a biolutegravir 13 meses após o parto ou seja essa mãe não aderiu bem a terapia já tinha uma falha com provável resistência ao efabireis e evoluiu inclusive de acomodação para o corpo do diagnóstico por uma adesão e em 5 meses de uso já houve transferência de doenças a prevalência de resistência então pré-tratamento aos unidores integrados nessa criança de vida com HIV é provavelmente muito pequena foi de 3% desse estudo mas é necessário uma vigilância futura e há necessidade de mais estudos dos sinais com resultados pareados de resistência até que o humano e o bebê já que a gente detecta aí nesse caso transmissão e de resistência tão frequente lembrando que no Brasil a gente tem terapia baseada em raltegravir que era tinha né graças a Deus tinha terapia baseada em raltegravir durante 5 anos a gente trabalhou com essa situação e consequentemente a gente não tem dados ainda nossos mas a gente eu como MRG pediátrico eu tenho visto e o grupo todo de MRG pediátricos nós somos não somos 6 ou 7 aqui em São Paulo a gente tem visto mês a mês o quanto a gente tem visto realmente as crianças já com resistência intermediária ou completa ao glútegravir ou questões relacionadas à adesão ao glútegravir tá certo por isso que eu trouxe esse trabalho de fora bom esse é um estudo do Malawi também falando sobre resistência a glútegravir em tratamento tá certo então lá era resistência transmitida e aqui é crianças em tratamento e o que está acontecendo com glútegravir no Malawi o Malawi ele mudou a terapia antiafeguropediática de primeira e segunda linha de IPI não análoga para regimes baseados no glútegravir então aqui ele chama regimes baseados no glútegravir de RPD não tem nada a ver com aquele RPD da vacina de COVID tá certo em 2020 foi feita essa mudança em 2022 mais de 98% das crianças que vivem com HIV já estavam em regimes baseados no glútegravir no Malawi o estudo transversal então esse foi o estudo transversal foi de 19 clínicas selecionadas aleatoriamente pelo país de novembro de 2022 a março de 2022 foram incluídas crianças com HIV com menos de 15 anos em regimes baseados com o glútegravir há pelo menos nove meses e que estavam retornando à clínica após um período anterior com uma carga viral elevada a 5 mil cópias e ter concluído pelo menos uma sessão de aconselhamento intensivo de adesão uma amostra de plasma que eu obtive então para um novo teste então ela estava voltando ela já tinha feito uma carga viral positiva ela já tinha recebido uma digamos assim trabalho de adesão feito pela equipe e elas estavam voltando quando elas voltaram então elas escolheram um novo teste de carga viral e se esse teste foi acima de biocópias elas receberam uma genotipagem das 297 crianças retestadas para carga viral 43% permaneceram com carga viral detectável desses 128 que estavam não cumprimidos 97,7 conseguiram fazer a genotipagem e para aqueles genotipados com sucesso a idade média foi de 10 anos 58% dos sexos masculinos o tempo médio desde o início da tarde foi de 5,4 anos então já eram crianças experientes bem experientes em terapia com o tempo médio de uso de um ano e meio 89% então tinham experiência em TARB já no início do hidrografil só 11% iniciaram consequentemente o tratamento diretamente com o hidrografil prevalência ponderada de alto nível de recense do hidrografil em crianças com falência virológica foi de 15,5% então as principais DRM é a mutação relacionada a droga então o DRM as principais mutações para o hidrografil foram a 263 que já simplesmente essas mutações isoladas elas já dão uma resistência intermediária e somadas elas dão uma resistência mais ampla então foi a 263 a 138 a 147 e a 118R a resistência a qualquer análogo foi de 41% nessa população então a gente sabe que essa classe realmente é sempre bastante afetada mas arquiva-se muito mutação rápido então por isso que a gente vê que o DRM a frequência é muito maior 65% já era resistência e qualquer IP foi de 5,2% se a gente parar para analisar então o que a gente está dizendo aqui crianças falhando esquemas de primeira e segunda linha já em uso de droga-utegravir 15,5% já tem resistência à droga-utegravir 41% já não tem já tem resistência aos análogos 65% aos não análogos e ainda praticamente a única classe que sobra é a doze de droga-utegravir então é um resultado assustador consequentemente então entre crianças vivendo o HIV do Malawi com falência epidemiológica confirmada em uso de esquemas baseados em droga-utegra a prevalência de mutação para o droga-utegra foi de 15,5 vezes o que é duas vezes superior aos 8,5% encontrados em tipo paralelo entre adultos do Malawi isso chama base de atenção estamos falando aí de todas as dificuldades que a gente encontra para a adesão na questão da mãe ou do cuidador administrando medicação para a criança a prevalência das mutações para a IP realmente foi rara rara 5,4% não é exatamente rara mas é um número baixo comparativamente a todas as outras classes e esses resultados coletivos levantam preocupações sobre o tratamento futuro e eficaz para o HIV uma vez que não existem alternativas atualmente opções alternativas convenientes de segunda ou terceira linha para essa população e estamos num momento tenso agora que a gente vai falar um pouquinho depois tá bom vamos falar então de cabotegravir com ripidenina nós ainda nem temos liberado no Brasil nem tem aprovação de Anvisa mas já tem obviamente em outro lugar e já tem esse estudo que é o impacto 217 MOCA achei lindo o MOCA significa mais opções para crianças e adolescentes o povo dos estudos pediátricos adora fazer os nomes bonitos muito bom então esse estudo tem como objetivo avaliar segurança tolerabilidade e farmacocinética dessa combinação em adolescentes já suprimidos já com cardíaco detectado aqui foram apresentados casos de farmacocinética e segurança da semana 24 então é só 6 meses de tratamento e dados de segurança que já estão disponíveis após essa semana é um estudo de fatos em 2 aberto e não comparativo de adolescentes com supressão virológica entre 12 e menos de 18 com peso acima de 35 que mudaram da tarde para estudo que estava funcionando estavam detectadas para 4 semanas de cabotegravir mas em preferida oral diário seguidos por 600 de cab e 900 de repreverina de longa duração entrando fular a cada 2 meses a primeira e a segunda injeção de 40 intervalos de 4 semanas com injeção subsequente a cada 8 para quem não conhece esse é exatamente o esquema de prescrição de cabotegravir e de verina que se utiliza em adulto então faz a indução com o oral e depois você faz a medicação injetada com uma frequência maior no começo e depois a gente passa direto para as 8 semanas 144 participantes foram incluídos em 18 locais de 5 países a idade média foi de 15 anos índice de massa corporativa de 19,5 kg por metro quadrado isso é importante porque para quem não está habituado a estudar isso existe uma piora na eficácia dos esquemas baseados em cabe-hip em pacientes que se não tem grava-se acima de 35 tá certo o peso médio 48 kg 49% eram homens 74% eram negros do afro-americanos a maioria dos participantes recebeu uma injeção ou mais e completou a visita de semana 24 a duração média do estudo foi de 56 semanas então lembra que a gente está falando de uma análise de 24 tá certo só a análise de segurança é que vai além de 24 não ocorreram mortes ou eventos adversos que levaram a descontinuação da medicação no estudo e não ocorreu nenhum efeito adverso grave atribuível ao produto de 24 até a semana 24 11% de eventos de grau 3 ou 4 sendo os mais comuns aumentam na CPK em 6 pacientes e na pressão arterial sistêmica nenhum desses efeitos adversos que não sejam de reação no local de injeção foram considerados relacionados de fato ao uso do dolutegrafin então obviamente a reação no local de injeção é o efeito colateral mais comum para todos os dados considerando todos os dados de segurança então 35% dos pacientes relataram uma reação no local de injeção a maioria 86% foram resolvidas em até 7 dias e foram de grau 1 98% foram de grau 1 2% e 44% de pacientes tiveram um evento adverso relacionado a medicamento com grau 3 ou mais que foram um caso que teve dor e abscesso no local de injeção e outro com abscesso no local de injeção o resultado da gravidez única e desejada em uma paciente que participava do estudo foi um nascido vivo saudável não houve falha biológica até a semana 24 a mediana das concentrações pré-dose da semana 24 para cabo de adver e o pedrino foram semelhantes aos de adultos e um participante apresentou uma baixa concentração de cabo na semana 24 12-144 então esses dados são bem interessantes dessa combinação para a gente começar a pensar no futuro realmente para a pediatria no caso para adolescentes a gente só tem CAP e RIP liberados para maiores de 18 anos bom liberados fora não do Brasil que eu não tenho que estar no Brasil mais um estudo interessante sobre emergência de resistência na integrase em pediatria muito interessantemente é um estudo que revê os dados de uma que eles chamam de clínica virtual perinatal que basicamente é o conceito do que a gente chamaria aqui no Brasil de câmara técnica a diferença é que essa câmara técnica ela é internacional ela tem casos até de países de bom nível socioeconômico como países de médio e baixo nível econômico então é uma revisão de 5 anos de casos encaminhados para esse grupo de 2018 a 2023 foram discutidos 341 crianças e adolescentes vivendo para a EG 15% de países de nível baixo e médio 31% eram casos de falência virológica dos quais desses 31 91% tinham sequência de resistência disponível desses casos que tinham sequência de resistência 18% tinham resistências tinham mutações de resistência relacionadas ao nível de integrase numa média de idade de 11 anos peso de 24 quilos CD4 média de 430 e carga viral média de 25 mil 6 tinham diagnóstico atual de AIDS e 4 faziam a lei do antiviral terapia antimicrobiana associada 15 de 17 estavam em tarde de 2º e 3º com análogo mais do lutegravir ou lutegravir ou lutegravir com daninavir uma população bastante experimentada uma adolescente apresentou falha de primeira linha com lamivutina bacavir e dolutegravir com um monte de mutações com alto nível de resistência para a dorutegra e lamivutina após 5 anos de uso um 2º caso suprimido com 360 abacavir e vilaprima durante 11 anos foi feita a troca que a gente tem feito no Brasil modificado para abacavir do lugar da melivutina mas ele falhou 4 anos mais tarde com uma mutação em 2003 que é aquela que se deu e deixou do lutegravir já em mediária você pode continuar usando o lutegravir mas tem que dobrar a dose para 12 em 12 horas no caso e as recomendações dessa câmara foram para utilizar via de regra para utilizar o lutegravir mais lamivutina ou hidracitabina dar o navio inclusive dar o navio duas vezes ao dia em alguns pacientes com dorutegravir e até novos agentes foram necessários para dois casos consequentemente a conclusão é que a resistência para os inibidores de integrase ela está emergindo em crianças e adolescentes que estão com a TNT mais comumente em indivíduos altamente freios em tratamento que é o que a gente imagina isso é óbvio isso é muito esperado isso destaca a necessidade global de acesso a darumavir por ritonavir tenofobia as duas variações aqui ele mostra TXF que pode ser tanto tenofobia que é o tenso-proxil fumarato quanto alafinidato que é o TAP TDSF é o TAP com X no lugar do A ou do B e novas classes incluindo formulações para crianças menores de 35 quilos isso é muito interessante a nossa grande preocupação esse estudo que mostra que a gente tem visto uma prática mas a nossa preocupação é que a gente tem visto em crianças sem muita experiência como a gente começa com RAL a gente já tem visto crianças perdendo o nível de integrase em idade muito precoce então queimando praticamente uma classe inteira para quem não está a par e não estuda muito essa parte uma criança resistente ao dorotegravir resistência ao dorotegravir já não pode usar o carbootegravir então a gente já não tem nem tem a possibilidade do que a gente não tem ainda então é uma coisa para a gente realmente se preocupar com relação a efeitos adversos então houve esse estudo falando sobre riscos cardiometabólicos e complicações em adolescentes e jovens adultos infectados pela via perinatal então claro que a expansão da tarde reduzindo drasticamente as fações de mortalidade e morbidade pediátrica para HIV as crianças com HIV perinatal vivem até adolescência e idade adulta e isso a gente sabe de modo que os adolescentes representam agora a maior população crescente que vive com HIV no mundo existem desafios contínuos na determinação do risco de comorbidades cardiometabólicas em adolescentes e em adultos jovens com HIV esses fatores de risco diferem em comparações com adultos com HIV adquirido horizontalmente certo? até porque a gente está falando de uma população com muitos anos de exposição à droga comparando com uma população com pouca exposição à droga então os dados sugerem evidências de complicações cardiometabólicas subclínicas nas crianças e adolescentes que tendam uma bebida no contexto de tarde mais recente incluem obviamente complicações cardiovasculares como evidências de anomalias cardíacas funcionais doença vascular subclínica e destruição endoferial então isso é uma coisa que a gente preocupa porque a gente tem que pensar na última cultura e obviamente complicações metabólicas com evidência de alterações de precipitados hipócritos desepidemia e resistência à insulina tão precoce além disso a exposição prévia a análise da timidina como o agente e a estadunina a gente a maior parte das pessoas que hoje atende a hipócritica nem nunca ouviu falar da estadunina mas nós infelizmente ouvimos não só ouvimos como prescrevemos inclusive em dupla terapia do passado então a gente sabe que muitos desses jovens adultos que foram infectados perinatal que tiveram muita diferença tanto com a ZT quanto com abacavir e a gente não pode negar a gente a gente ainda usa muito o ZT a gente sabe que a ZT ainda é uma droga muito importante na pediatria pelo fato de que a gente tem limitações para conseguir liberação rápida do abacavir versus a ausência de apresentação para utilizar em crianças pequenas do tenofovir então vamos ficar de olho nessa população quem estiver recebendo adultos infectados pelo HIV ou via transmissão perinatal que tem essa experiência longa com antietro viral tem que ficar de olho nessas complicações partidas então mais estudos estão necessários para compreender o risco a longo prazo e as estratégias de digestão em crianças e adolescentes que têm HIV por via perinatal para prevenir complicações e evitar diabetes e doenças cardiovasculares nessa faixa etária de adultos um outro estudo falando sobre o acúmulo de densidade óssea baixo e aumento da inflamação em adolescência vivendo com HIV por via de natal no zimbábado então viver com HIV associado a densidade óssea aumenta o risco de fratura isso a gente já tem o estudo em adulto e a gente nesse estudo eles avaliam o efeito do ADV no acúmulo de densidade óssea ao longo de um ano e em biomarcadores inflamatórios relevantes para formação de osteoclásticos em crianças e adolescentes periculberais com e sem HIV perinatal então de 2018 a 2020 crianças e adolescentes que têm HIV clinicamente saudáveis em tarde durante pelo menos dois anos com idades entre 8 e 16 anos foram recrutadas em clínicas de HIV assim como crianças de idades semelhantes sem HIV de escolas próximas em raralho novinau foram feitos eles realizaram DEXA no início do estudo e 12 meses depois modificando o conteúdo mineral óssea do corpo ajustado pela altura para a massa magra e necessário de mineral óssea baseada aparente da coluna lombar ajustada pelo tamanho foram também dosados em despilacionais TPCR SCD14 TNF-Alpha IL-6 IL-17-Alpha IL-18 IL-10 e intérperogama também foram medidos foram incluídos então 275 crianças vivendo com HIV com idade média de 12,6 e 49% sem meninas e 283 crianças vivendo sem HIV com uma idade muito semelhante 12,7 e também 50,4 meninas no início do estudo nenhuma morte foi relatada mas 19% perderam o acompanhamento olha aí a gente falando de novo a perda de seguimento que a gente vê em todo lugar os regimes de TAR incluíam um análogo não nucleodídico em 70% dos casos ou um IP em 29% dos casos o HIV foi associado a prejuízo nos ganhos de densidade de óssea particularmente entre os homens isso é muito interessante enquanto as mulheres com e sem HIV tiveram ganhos densidades de óssea semelhantes os homens que vivem com HIV ganharam menos massa magra em corpo total e massa de coluna lombar em comparação com os homens sem HIV viver com HIV foi associado a níveis mais elevados de um componente que representa IL-18 proteína C-reativa SCD-14 e TNF-alfa tanto para mulheres quanto para homens então crianças que vêm com HIV em TAR tem uma acumulação de densidade óssea prejudicada e um aumento de inflamação mais investigações estão em andamento sobre o efeito de uma maior inflamação no pico de massa óssea entre essa população seria interessante a gente conseguir descobrir essa relação o outro estudo que a gente tem sobre essa parte de efeitos adversos é um estudo que avaliou uma assinatura metabolômica metabolômica relacionada a metabólitos que a gente vai ver alguns que eles estudaram em jovens infectados pela HIV pela piaféria natal e especificamente eles estudaram também aí a doença alcoólica a doença gordurosa do fígado não alcoólica então essa doença hepática gordurona não alcoólica é caracterizada pelo acúmulo de gordura produzindo inflamação e lesão hepatocelular é uma condição pré-fibrose e cirrose hepática ativação imunitária persistente inflamação crônica em resposta à infecção pela HIV podem ser fatores subjacentes e reconhecidos como causa de doença hepática embora atualmente o diagnóstico e o tratamento sejam desafios continuamos na luta para encontrar estratégias boas para tratar a doença hepática gordurosa não alcoólica especificamente as alterações metabolômicas e os biomarcadores associados a essa patologia são poucos estudados em pessoas com HIV adquirido perinatalmente então esse estudo avaliou astros biliares e lipídios plasmáticos analisados na corte de estudo composta por 29 homens vivendo com HIV sob supressão viral pela tarde dos quais 10 apresentavam apresentaram a doença hepática gordurosa não alcoólica e 19 não que foram no controle que foram receber além dessas notagens eles fizeram um tração específico usado para determinar a condição da doença hepática dolorosa não alcoólica esse ultrassírio ele media o índice de seratose hepática que vocês vão ver mais pra frente que é o HSI então a corte de estudo PV-HIV foi composta principalmente por mulheres com idade mediana de 18 anos então só falando de jovens infectados que nasceram no HIV o índice de massa corporal foi maior no grupo que tinha doença hepática do que no grupo controle curiosamente 30% dos pacientes com doença hepática gordurosa estava acima do peso e 10% apresentavam obesidade enquanto que apenas 5,3% estavam acima do peso no grupo controle o grupo que não teve a doença hepática o índice de esteratose hepática que é aquele HSI medido pela doença foi significativamente aumentado no grupo de doença hepática em comparação ao grupo controle e concentrações circulantes de ácido urso de toxicólico que é o DCA e 8 espécies lipídicas diferentes de diclicerídeos e triglicerídeos é daí que vem esse âmbito dos metabolômicos estavam significativamente aumentados na espécie de HIV infectados pela via pediátrica pela via perinatal apresentando a doença hepática gordurosa análises aleatórias identificaram então o DCA com o triglicérides 56,7 e o 54,5 com os metabólicos plasmáticos que melhor diferenciam ambos os grupos embora o TG 56,7 tenha obtido o melhor poder discriminatório para identificar a doença hepática não gordurosa do fígado então é uma coisa que eventualmente quem sabe um dia a gente consiga utilizar a nossa população para acompanhar e prever os pacientes que vão poder que vão aí evoluir para a doença hepática não gordurosa né e vamos e vamos para os estudos de cura claro que são bem complexos né então vamos tentar simplificar o máximo possível esse é um estudo mais interessante que é o de parte P115 e fala exatamente acompanha uma coorte de crianças tratadas bem precocemente o início muito precoce da tarde ele pode limitar o estabelecimento de reservatório de HIV em neonatos permitindo potencialmente a remissão da tarde isso é o que a gente sabe para não só para neonatos mas para todo mundo né quanto mais precoce quanto mais próximo do momento da infecção a gente tratar a infecção com HIV maior a chance da gente conseguir que esse paciente controle a infecção tenha menos dama imunológica e menor expulsão do reservatório de células atentes infectadas esse estudo então descreve seis crianças que receberam TACO baseado em medirapina e IP muito precocemente e foram submetidos a interrupção na lei de tratamento que é essa ATI no impacto P115 para avaliar a remissão então esse estudo acompanhou de fato 54 bebês com HIV em útero confirmados por duas características positivas que iniciaram então aquelas que já nasceram com duas características positivas que iniciaram a tarde dentro de 48 horas após o nascimento e receberam o regime do estudo com dois análogos mais medirapina e depois associado com a letra posteriormente por até 294 semanas então acompanhamento bem longo os critérios de erudibilidade para aquela suspensão para interrupção na lei de tratamento é estarem com carga viral indetectável a partir de 48 semanas então pelo menos 48 semanas indetectável DNA providão negativo CD4 normal e ELISA de quarta geração negativo então uma coisa que é importante entender as crianças com esse nível recorte que é basicamente também o que a gente faz no Brasil hoje elas podem eventualmente evoluir com o passar do tempo até com a negativação do DNA providal e do ELISA anti-PRD tá certo? após então a interrupção analítica do tratamento e a CP com um monitoramento clínico, mirológico e imunológico bem infretante o que eles viram então de resultado? remissão nenhuma carga viral positiva maior foi considerada remissão seria considerada nenhuma carga viral positiva por pelo menos 48 semanas sem tarde tá certo? então a tarde ela foi retomada após a recuperação viral qualquer valor de rebote foi considerado suficiente para reiniciar a tarde tá certo? os níveis plasmáticos de antivirais foram avaliados retrospectivamente para confirmar que essas crianças não estavam tomando antivirais durante a interrupção de curtirada tá? vai que alguma mãe estava morrendo de medo que estava dando um xaropinho que tinha em casa né? então eles osaram a gente atrapalhar retrospectivamente no sangue para ver se por acaso tinha e aí desses 54 crianças que participaram seis crianças foram submetidos conseguindo aqueles objetivos né? ficar com carga viral indetectável por pelo menos 48 semanas ter o DNA pro viral negativo e ter o ELISA de parte da geração negativa dessas 54 seis crianças foram submetidas a interrupção estruturada da terapia com a idade média de cinco anos e meio então o que aconteceu com essas seis? três de seis alcançaram a remissão definida pelos estudos uma até 80 semanas de interrupção quando ocorreu um reporte viral bem importante com quase 300 mil cópias os outros dois alcançaram a remissão permanente e permanecem em interrupção um com mais de 48 e outro com mais de 60 uma quarta criança permanecem em interrupção estruturada com mais de 44 duas crianças tiveram rebote viral três e oito semanas após a interrupção estruturada então às vezes esse rebote foi muito precoce apesar de estar até com o ELISA negativado três semanas e oito semanas após a interrupção essas duas crianças tiveram rebote os primeiros valores de RNA e DNA do HIV variaram de 96 a mais de 5 milhões de cópias e de não detectado no caso do DNA a 130 cópias por milhão a criança com 80 semanas de remissão não teve antihantilagres detectados no plasma durante a interrupção e os outros os outros crianças os resultados ainda não tinham saído no momento da publicação do estudo duas das três crianças com rebote às oito e oitenta semanas apresentaram síndrome retroviral aguda certo então eles tiveram um quadro clássico imagina mesmo aquela que com oito semanas de interrupção já teve rebote ela fez rebote com síndrome retroviral aguda nenhum outro evento clínico ou imunológico preocupante foi identificado durante ou após a interrupção analítica de enfrentamento as crianças com rebote às três semanas e oito semanas tinham carga viral detectável oito semanas e vinte semanas após o reinício da tábua indetectável então elas responderam a reinício da terapia e a criança com rebote às oito e vinte semanas tinha uma carga viral de setecentos e vinte quatro cópias duas semanas após retornar à tarde lembrem que ela fez 299 mil cópias então setecentos e vinte quatro está um espetáculo de resposta a remissão sem tarde acima de quarenta e oito semanas foi alcançada com tratamento muito precoce com a DIT esse foi o resultado então isso é importante o tratamento muito precoce com supressão virológica duradoura pode permitir a remissão sustentada em crianças no entanto a ocorrência de rebote justifica uma supervisão clínica muito cuidadosa durante essa interrupção estruturada ou analítica de tratamento tá certo então isso é uma coisa muito importante da gente levar pra frente não sei se vocês lembram do bebê do Mississippi o bebê do Mississippi também foi uma história relativamente parecida de uma transicleterapia antiviral precoce e que depois de alguns meses de tarde a mãe desapareceu e quando ela voltou um ano e sete um ano e oito meses depois ela ainda estava o carro virava indetectado ela era negativa pra HIV e ela depois alguns meses depois essa criança de novo fez o rebote também né então é isso é eu trouxe esse trabalho muito interessante a gente ver porque na prática a gente está fazendo isso iniciando terapia muito precocemente um esquema muito potente que teoricamente deveria ter uma adesão melhor com que ser mais bem tolerável se a gente pensar na questão do dodo da virada de comprimido dispersível então a gente pode ter surpresas com o futuro com as nossas crianças né vamos ver como é o que vai acontecer nos próximos anos esse é um outro estudo na verdade é um subestudo de outro estudo né que avalia a questão da dinâmica do reservatório e questiona se existe alguma diferença em termos de sexo das crianças com relação né a questão do reservatório em crianças que foram tratadas precocemente então a eliminação do reservatório de novo é fundamental para o o apoio eficaz uma melhor apreensão do tamanho e da natureza do reservatório viral vai ajudar na concepção da situação de estrutura nesse estudo foi realizada uma análise longitudinal do reservatório total de AVD em crianças infectadas no período perinatal e tratadas prepoccemente os participantes eram crianças da corte de tratamento antietropebral precoce em crianças na África do Sul Moçambique em Mali o HIV foi diagnosticado logo após o nascimento seguido de índice precoce e metágio com até 4 anos de acompanhamento foram analisados 34 de 52 bebês e 27 femininos e 17 de masculino denominados controladores de donantes virológicos com carga viral detectada durante pelo menos 12 meses de acompanhamento a tarde foi iniciada com uma mediana de 34 dias de vida 34 dias de vida então não foi tão precoce quanto a gente faz aqui e o tempo médio até a supressão viral dos controles virológicos foi de até um ano houve uma correlação positiva com a carga viral basal e carga proviral cada uma medida no início da tarde um ano e dois anos de segmento no início da tarde o nível médio total de DNA do HIV era de 3,7 novas 3,7 novas por milhão de células o reservatório de DNA do HIV diminuiu lentamente ao longo dos primeiros seis meses de 3,7 passou para 3,2 com declínio significativo após o humano então 3,7 3,2 2,6 e houve um declínio adicional constante ao longo dos três anos seguintes baixando para 2,05 isso a gente está falando do DNA proviral no entanto o DNA total do HIV permaneceu detectável em 75% dos participantes após 4 anos não houve diferença na carga proviral no início da tarde entre os sexos mas após 4 anos o tamanho do reservatório do HIV diminuiu significativamente nos homens mas não nas mulheres um IP absolutamente significativo então o declínio do DNA total do HIV é observado após um ano de tratamento e ainda é detectado após 4 anos de tratamento ele vai diminuindo até 4 anos a diminuição mais rápida dos reservatórios nos homens é uma novidade sugerindo que as diferenças entre os sexos devem ser consideradas para utilizar a estratégia de cura do HIV nas crianças então esse é um dado muito curioso que apareceu aí nesse estudo claro um estudo pequeno 34 crianças foram analisadas mas chama atenção a gente observou uma resposta nos meninos e não apareceu essa resposta em nenhuma das meninas que participaram do estudo bom esse é um outro estudo que a gente utiliza já falando de estratégia de cura especificamente não sei o quanto vocês estão familiarizados com essas tecnologias são chatas são meio difíceis de entender mas vamos lá a estratégia de cura talvez mais utilizada mais estudada hoje no mundo ainda é a de shock and kill que é a ideia de dar um choque no sistema imunológico para provocar a saída do vírus nos reservatórios células latentes infectadas e utilizar alguma outra coisa para matar o vírus então o que a gente usa para dar esse choque a gente usa agentes reversores de latência a gente está falando desse HIV ele está dentro das células latentes infectadas então a gente precisa acordar a latência então agentes reversores de latência existem várias classes de agentes reversores de latência com esses agonistas do TMR que é a terminação longa inibidores da estona de acetilase os mais conhecidos de inibidores da estona de acetilase é o ácido valcroico por exemplo mais comum eles revertem então a latência proviral em adultos esse estudo examinou o efeito do agente reversor de latência agonista de TDR7 GS9670 que então se a GS é da Echilead Echilead Sciences GS isoladamente e em combinação com o SARA que é um é um dos utilizadores de estona de acetilase e uma corte de crianças e adultos jovens que vivem com a HG internatal para avaliar então estratégias de reversão nessa população foram avaliadas células mononucleares mononucleares do sangue periférico e células de oito crianças e jovens que vivem com a HG supernatal com idade média de 17 anos com superação hidrológica mediana de 13,3 anos e foram estimuladas a ser que se vive então essas crianças tiveram suas células mononucleares e linfócitos retirados e foram estimuladas fora do corpo com o GS9670 isoladamente e em combinação com o SARA por 96 horas mediana de carga total do DNA da HG foi de 262 copias de polvilhão nesse quadro é óbvio que se a gente está falando de DNA profidal ele fica dentro do CD4 é o CD4 que tem o receptor para entrar o HIV então a gente já pode avaliar nos polimófos nucleares e pode avaliar no CD4 os 5 participantes do subgrupo do subtipo B tinham 13 cópias por milhão intactos 4,96 do DNA total da HG os polimófos nucleares foram estimulados com o GS 996 20 mais SAR mostraram reativação em apenas 2 ou 6 participantes com o GS mais o SAR isoladamente 5 e 4 participantes exibiram reativação respectivamente com estimulação dupla a reativação foi detectada em 5 participantes um participante suprimido de forma dura desde a infância não teve reativação e um participante apresentou inibição de transcrição em todas as condições com qualquer substância ele conseguiu inibir a transcrição os efeitos de acetilação das esponas foram observados em 5 participantes após um tratamento com o SAR então essas descobertas elas sugerem que os reservadores pediátricos podem ser reativados com estimuladores imunológicos inatos como o agrolimitista TLR7 e com os limitores da espona de acetilase com implicações para o uso como terapêutica para eliminar os exervadores da BNV então isso é muito bom e isso significa que a gente vai poder incluir as nossas crianças nos estudos de cura do HIV certo? um último estudo ufa vamos acabar já tá? porque a gente tinha que falar está falando em cura lembre que eu comentei com vocês que a principal estratégia pesquisada são as estratégias de choque de choque em kill e no kill a gente precisa uma das estratégias de matar essas células esse HIV que é acordado e sai do endelatório latente é utilizado utilizando os binados que são os anticorpos monoclonais de amplo espectro tá certo? então a grande questão para você trabalhar com essas estratégias de binado é que a gente precisa saber de antemão se aquele paciente tem um vírus que é suscetível a esse binado então já estou dizendo de cara para todo mundo que as estratégias de cura baseadas em anticorpos monoclonais exigem algum teste que avalie se esse vírus serve ou não tá? já existem vírus naturalmente resistentes para alguns binados por isso hoje ninguém mais faz estudos de binados por exemplo em monoterapia esse estudo é um estudo que avalia dupla terapia já existem estudos de fosfipoterapia já existem estudos de fosfipoterapia de longa duração de atalas tá certo? então esse estudo levou em consideração 25 crianças que receberam até 24 semanas de tratamento apenas combináveis no caso o BRC01LS e o 10174 após a interrupção da TAP então eram crianças que estavam em tratamento estavam indetectáveis e a partir daí receberam até 24 semanas com esses anticorpos monoclonais de autoestérico o DNA qualitativo do HIV e a carga viral foram realizados a cada 1 a 2 semanas e a imunofluorescência o ensaio imunizimático a cada 4 a 8 semanas foram comparados a proporção de bebês que permaneceram com supressão viral abaixo de 40 cópias com aqueles que tiveram obviamente vírus detectados por qualquer ensaio na entrada na entrada da etapa somente de NAB então ou seja daqueles pacientes que já vinham com carga grande detectada 13 de 25 tinham DNA qualitativo negativo e 17 de 25 tinham já e teste imunizimático negativo tá certo? então 52% tinham DNA proviral e 68% já tinha ELISA negativo quando eles iniciaram o binário e 40% foram negativos então para as duas coisas nem tinha DNA detectada e nem tinha ELISA mais positiva 69% dos pacientes com DNA qualitativo negativo tiveram sucesso em comparação com 17% dos que tinham DNA qualitativo positivo ou indeterminado e 53% com ELISA negativo tiveram sucesso em comparação com 25% daqueles que tinham ELISA positivo combinando os biomarcadores então 80% que foram negativos de DNA proviral e negativos de ELISA na entrada dos combinados tiveram sucesso 80% tiveram sucesso em comparação com apenas 20% de qualquer outro padrão então tinha DNA positivo mas tinha ELISA negativo ou DNA negativo com ELISA positivo ou os dois positivos esse grupo só 20% conseguiu ficar realmente com sucesso todos os oito sucessos e nenhuma falha também foram negativos negativos no início do estudo então isso é muito interessante carga capital do estudo do HIV estava abaixo do limite do ensaio em todos os participantes exceto um no início da etapa somente de DNA na visita imediatamente antes de qualquer recuperação viral ou seja antes dos rebotes a detecção da carga viral ocorreu em apenas 7% dos participantes está certo nenhum marcador ou combinação de marcadores mudou de forma confiável nas três visitas anteriores à recuperação essa era uma ideia será que a gente consegue detectar algum marcador que pronuncie que o paciente em uso de pinabe vai falhar o estudo mostrou que não mostrou que de fato o DNA qualitativo negativo e especialmente o DNA majoriza negativo no início do tratamento apenas com pinabes previu a manutenção da supressão viral em crianças em uso de pinabes duplos carga viral do HIV abaixo do limite de detecção não foi um biomarcador preditivo isso foi muito interessante somente carga não é o suficiente e nenhuma combinação de biomarcadores foi o clinicamente útil nas vidas anteriores ao fracasso mostrando que de fato o que preduncia se a criança vai ter sucesso com essa estratégia do uso de pinabes para cura é já ter DNA proviral negativo e elixar negativo no início do uso do pinabes estando já com o carro viral detectado então basicamente é isso como vocês podem ver não é fácil tem muita coisa tem muito estudo tem muito estudo difícil mas tem muita coisa interessante para o futuro né vamos lá falta aqui doutora só do lado voltamos a dupla gente acho que nós estamos com o nosso horário super super estourado mas assim se alguém tiver alguma dúvida alguma pergunta a gente sabe que é muita muita informação mas é isso que tinha muito mais informação para o prazer né a gente acabou selecionando aí os que os que tem mais né são mais interesse prático tem mais chances dessas dessas novidades chegarem aqui tem implicações para o nosso dia a dia mas se alguém tiver alguma pergunta estamos aqui à disposição no chat não tem nada alguém quer falar alguma coisa estão todos em choque de tanta informação a gente também a gente também com a cabeça com a cabeça nos outros ai meu Deus bom gente se ninguém tem nenhuma pergunta eu queria perguntar já sabe né desde sempre como a adesão é importante né aí é lógico que vocês vão trazer os estudos mais técnicos mas se de repente teve alguma estratégia de adesão que eles apresentavam lá que a gente possa né utilizar a gente sabe que geralmente as falhas e as questões sociais são uma grande barreira né para o sucesso de tratamento e vai causando problemas cada vez maiores né desafios cada vez maiores então se teve dentre esses lugares né porque eu vi lá aquelas altas taxas de resistência que ele apresentou na África né pelo menos um aconselhamento e a gente sempre fica pensando né que falta profissional como que a gente faz pra aderir esses pacientes mas assim era mais uma pergunta em termos de se alguma coisa chamou atenção em medida estratégia de adesão durante esse tempo de vocês lá proe na verdade foi que tudo pareça esse congresso é um congresso como falei muito voltado pra pesquisa mas ele não tem tanta pesquisa clínica em si né e não houve nenhum estudo em pediatria voltado pra adesão absolutamente nada é o que a gente vê nos estudos como você falou de resistência é que se utiliza a estratégia padrão que é o trabalho de adesão da equipe né ninguém nunca teve nenhuma estratégia nova a gente continua vivendo o mesmo drama de centro com as nossas apresentações complexas né a gente vai viver um drama muito pior nos próximos meses não sei se todo mundo tá a par mas a gente vai ter uma 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 mudança uma mudança nos nossos antirretrovirais né infelizmente a Abbott ela deixou de de trabalhar de produzir para o mundo simplesmente literalmente deixou fábrica o Ritonavir em sachê e o Caletra em baby dose né então a gente só vai ter Caletra comprimidos perdão Caletra solução oral obviamente para aquelas crianças que tolerarem será muito provavelmente a única alternativa aos inibidores de integrase que a gente vai ter para uma para uma faixa de peso aí só vai ter Caletra solução oral e Ritonavir só vai ter comprimido que vai exigir aí conseguir tomar comprimido e uma faixa de peso um pouco maior então isso vai dificultar um pouco mais as nossas a nossa as nossas estratégias de adesão que a gente vai ter uma faixa de crianças que infelizmente vai ter que lidar com remédio de baixa tolerância né e aí nós vamos ter que trabalhar mais ainda a adesão porque quem tiver com seu esquema e tiver adaptado é para não falhar porque na hora de trocar não vai ter que trocar e a gente já está falando falando de criança que muito provavelmente já falhou ao Tegra e que já está eventualmente já está com dor no Tegra meia boca não tem mais do Tegra né então a gente está falando de uma população que já tem um problema de adesão crônica com remédios que teoricamente tem uma palatabilidade relativamente boa mas tem uma dificuldade né apesar de serem apresentações pediátricas requerem uma uma digamos assim um preparo da família ou dos cuidadores relativamente bom né porque tem que dissolver os granos tem que dissolver do jeito certo não pode chacoalhar não pode fazer espuma aquela coisa toda aspirar administrar então a gente sabe que apesar de serem apresentações pediátricas são apresentações por exemplo muito provavelmente seria muito mais fácil a gente pegar um filmezinho e colocar dentro da bochecha da criança seria né então mas é o que a gente não pode reclamar do que a gente tem hoje a gente já tem coisas boas né mas infelizmente a gente vai ter essa situação que a gente vai viver nos próximos meses e a gente está falando de próximos meses bem próximos meses tá o o caletra que existe na rede teoricamente vence em abril pra vocês terem ideia da situação ele é o que existe é o baby dog então não tem outro pra chegar nem vai chegar não tem mais então assim tem uma nota técnica de janeiro avisando que as pessoas teriam que os profissionais irem se preparando né pensando fazendo um levantamento no seu serviço de quem são essas crianças que possibilidades tem pra ir fazendo a troca e agora essa troca é mais emergencial ainda porque infelizmente e a gente já tentou ver mas não tem jeito mesmo porque na verdade não tem do fabricante mesmo não é uma questão de que está desabastecido e daqui a pouco vai ficar tudo bem não vai ter mais então a vida do pediatra já é fácil agora vai ficar mais fácil aí porque nós vamos ficar com menos opções e as opções que existem tem o daruna mas aí a pessoa tem que conseguir engolir aquilo aí você não pode dar sem o ritona mas aí também tem que conseguir engolir aquilo então é toda aquela dificuldade quando a gente fala de daruna pra pediatria na facetária menor a gente está falando de 375 gramas a gente já está falando de 2 comprimidos 151,75 já é um monte mais o comprimido de ritona não é só um comprimido nós estamos falando de 4 comprimidos e aí nós não estamos falando de comprimidos dispersíveis estamos falando de comprimidos inteiros então a gente está falando de uma alternativa bem complexa é isso você falou Flávia assim da parte que eu vi que a gente fez uma divisão que era muita coisa mas também não tinha nada trabalhando de adesão tinha estudos mostrando o que a falta da adesão faz que são aqueles todos que eu falei dos jovens lá que são situações horríveis e frutos de má adesão mas estratégias o que eles falam é que a gente é urgente pensar em estratégias mas não tem as estratégias sugeridas então é um problema difícil a adesão mas a gente tem que trabalhar cada vez mais de alguma forma porque o bicho vai pegar vai ficar com menos medicação possível para troca mas não vamos desistir não vamos desistir estamos aí firmes no propósito sobrevivemos ao retorno à insolução é então vamos sobrevivir nós sobrevivemos ao tessite né gente é eu acho que sempre tem mais tem ideias chegando tem vários estudos acontecendo então vamos lá confiar na verdade até inclusive a gente tem essa questão queremos droga injetada de longa duração existem estudos de uso dos anticorpos monoclonais para tratamento de fato da infecção também seria um tratamento sem anticorpos então assim o futuro tem algumas perspectivas boa parte dessas perspectivas são com drogas de longa duração inclusive orais a gente não sabe óbvio que o que tem de estudo de droga oral de longa duração não tem pediatria ainda nem pensam nisso mas a gente já tem estudo por exemplo de uso de medicação oral semanal que já seria bem interessante quem sabe a gente consegue não e as coisas vão melhorando CVTB antigamente só tinha aquelas alternativas e tem coisas novas chegando então temos que aguardar mais alguma coisa gente mais alguma questão algum comentário nada então tá bom olha nós agradecemos muito de vocês estarem aqui é um dia que é mais pesado mesmo tem dias que são mais leves tem dias que são mais mais substanciosos aí de conteúdo mas eu acho que o CROI é um congresso importantíssimo e é super importante que a gente possa dividir essas informações né e como eu falei o site do CROI está aberto todas as aulas estão disponíveis tem mais conteúdo lá então se vocês tiverem oportunidade vocês podem acessar e a gente vai também disponibilizar a aula deixei aí no chat o link da onde estão as aulas e essa daqui vai pra lá em breve tá bom é isso olha nossa próxima reunião está agendada pro dia 14 de junho tá bom uma quinta-feira também vai ser online também e é isso e a gente vai se falando tá bom obrigada a vocês todos por estarem aqui até mais tchau tchau